destino a obter informação da Secretária de Estado de Educação sobre a gestão e atuação da pasta durante a pandemia do Covid-19 causada pelo novo coronavírus. A presidência informa que estão conosco na mesa dos trabalhos. Quero agradecer a presença da secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretária de Estado de Educação, e também a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, as quais agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até esta casa. Queremos agradecer a presença remota dos deputados Alencar da Silveira Júnior, André Quintão, Beatriz Serqueira está aqui conosco, Betão, Carlos Pimenta, Celindo Citrocel, Celise Laviola, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dorgal Andrada, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Dr. Jean Freire, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Inácio Franco, João Vítor Xavier, Leninha, Marília Campos, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, deputado Roberto Andrade, deputada Rosângela Reis, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Sousa Cruz, deputado Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. Em seguida, faremos os registros de outros deputados, além do deputado Tadeu Martins Leite, que também nos acompanha. A presidência vai proceder na sequência aos esclarecimentos sobre a organização dos trabalhos desta reunião. A secretária de Estado de Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, disporá de 20 minutos para a sua exposição. Após a apresentação, os membros efetivos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, disporão de três minutos para fazer seus questionamentos. Em seguida, os líderes disporão de cinco minutos para fazer os seus questionamentos e os questionamentos dos deputados integrantes de seus respectivos blocos. Com a palavra, para a exposição, a secretária de Estado de Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, pelo prazo de 20 minutos. Presidente, boa tarde. Queria muito agradecer o convite de vocês. Acho que esse momento é muito especial para todos nós, trazer maiores informações sobre esse período. Agradecer a nossa presidente da Comissão, o deputado da Beatriz Serqueira, sempre muito próxima e presente nesses debates. Eu vou fazer uma breve apresentação, presidente, e queria iniciar dizendo que esse é um momento muito crítico, muito difícil para todos nós. Vivemos agora uma situação muito nova e muito complicada na sociedade como um todo, e na educação não podia ser diferente. Nós seguimos agora, então, para essa reativação das atividades de forma remota na nossa rede, destacando inicialmente que não é o que a gente gostaria. Não é um processo ideal, metodológico que se dá de ensino-aprendizagem. Então, nesse momento que a gente pretende, e com todo o esforço da nossa equipe, a quem eu queria também iniciar agradecendo, a equipe técnica da secretaria tem trabalhado 24 horas por dia praticamente para conseguir fazer um trabalho de muita qualidade, com muita sensibilidade em relação à situação que a gente vive, epidemiológica, e também muito sensível às diversidades do nosso Estado. É importante também garantir essa qualidade e que seja uma proposta que não se demore muito, porque a gente entende que a distância dos alunos desse processo de escolarização tem causado muito sofrimento. E, além disso, a gente também percebe que, organicamente, professores da nossa rede, diretores da nossa rede, pais, têm nos cobrado com muita razão como é que a gente vai conseguir resgatar essa relação da escola, dos professores com os alunos, porque esse é um processo muito importante. Eu queria dizer, então, isso, destacar um pouco que tem muita coisa já acontecendo, muita coisa interessante, importante, já acontecendo na nossa rede, sendo produzida por professores, sendo liderada e coordenada por diretores, e que a gente agora vem somar e apoiar nessa orientação. A gente também faz questão de destacar, e sempre eu digo isso, que nada substitui a relação presencial entre aluno e professor. Essa é a frase mais importante agora, mas no momento em que a gente vê que essa relação não pode ser de contato próximo, como a gente sabe que se dá da forma ideal, a Secretaria tem a responsabilidade de apresentar algo que tente minimizar os riscos, tanto da vida dos servidores e alunos, como também o risco de aprendizagem. A gente entende que esse é também um risco importante de estar sendo discutido nessa reunião. Acho que é um momento também muito importante, que eu vou ter muita oportunidade, presidente e deputada Beatriz, de colher sugestões também? Ah, ok. De colher sugestões dos nossos deputados, que têm contato muito estreito com todo o Estado. A gente tem tido muita humildade nesse processo. Também queria fazer um agradecimento especial a Undime, nas pessoas da presidente Andréa e da Sueli, secretária executiva, porque estão muito próximas desse debate, participaram, inclusive, da construção desse processo junto com a gente. às superintendências regionais de ensino, que têm sido muito, os nossos superintendentes e superintendentes têm sido muito guerreiros na condução desse processo de comunicação também com diretores. E, principalmente, também, um agradecimento especial aos professores que prepararam o material sobre o qual a gente vai começar a falar aqui. São professores da nossa escola de formação e também a gente contou com a participação de professores das redes municipais, que essa ponte foi feita, mais uma vez, agradeço a nossa Undime. E são professores que participaram da construção, da elaboração do nosso currículo de referência de Minas Gerais, que é um instrumento de Estado, que a gente já tem muita solidez sobre ele. Vou passar rapidamente a nossa apresentação. Eu não sei se ela é transmitida para os deputados. Então, nós temos aí, esse cenário é o cenário que a gente enfrenta atual no âmbito da educação, diante da nossa situação da epidemia do coronavírus. 1,7 milhão de alunos estão sem aula há quase um mês na rede estadual de ensino. A gente percebe, e já tem lido na literatura relacionada de outros países, e que vem enfrentando essa dificuldade há mais tempo, um aumento grande, um risco do grande aumento da evasão escolar devido a esse rompimento desse vínculo que é tão importante entre o aluno e a escola. E a gente também sabe, isso a literatura também é relacionada a períodos mais frágeis e até mesmo os momentos de recesso escolar, que a maior fragilidade está nas famílias vulneráveis. Quando uma família mais vulnerável fica muito tempo sem aula, muito tempo sem contato com objetos de aprendizagem, com uma relação mais próxima com o professor, a perda acaba sendo maior em relação à sua escolaridade. Por que, então, precisamos retomar as atividades escolares? Eu acredito que essa seja uma das perguntas mais importantes nesse momento. A gente... Essa situação da demora, que a demora pode dificultar a aprendizagem, dificultar a aprendizagem dos alunos da rede, esse risco do aprofundamento das desigualdades no nosso Estado. A gente colocou até aí ao lado uma notícia de que as redes particulares de ensino já vêm atuando de forma coordenada, com esforços diversos, para conseguir restabelecer as atividades escolares. E a gente entende que esse é um direito de todos os alunos mineiros. Então, independentemente da sua origem social, a gente quer garantir esse contato vivo, na medida do possível, reconhecendo que não é a melhor forma de contato, mas entre os alunos, professores e a escola. Os nossos alunos de ensino médio podem ter desempenho prejudicado pelo Enem. A deputada Beatriz certamente acompanhou também, com a mesma preocupação que eu, o anúncio da manutenção das datas do Enem pelo Ministério da Educação, pelo Inep. E é um motivo de grande preocupação, presidente, em relação a todos os secretários de Estado de Educação do Brasil. A gente até fez uma comunicação sobre essa preocupação. Então, há muita apreensão relacionada a isso. E eu entendo que é uma preocupação muito grande dos nossos jovens e dos pais dos nossos jovens. E há uma cobrança muito grande para que a gente comece a caminhar nesse sentido. Aí, eu trouxe um infográfico que foi divulgado pelo jornal O Globo. Desculpem que não está a fonte inserida, mas, se eu não me engano, foi na segunda-feira, sem ser essa que passou, a anterior. Então, mais ou menos 10 dias, um pouco menos. Ele traz, então, um comparativo das situações de todos os estados do Brasil. E indica que em Minas Gerais as férias foram antecipadas enquanto se planeja o ensino presencial. Minas Gerais está aí com outros dois estados, como um estado que já anunciou que se planeja alguma coisa, diferentemente daqueles que já afirmaram que são os em azul. Então, os em azul, aspas, muitas aspas, iniciaram antes, talvez com mais algum grau de risco maior. Risco todos terão, mas a gente preferiu, como bem faz a nossa sociedade, ser um pouquinho mais cuidadoso, um pouquinho mais comedido, estudar melhor esse processo e fazer esse anúncio a partir de um momento em que a gente já tem colhido algumas experiências importantes também vividas pelos nossos colegas de outros estados e fazendo todo esse esforço de uma adaptação constante de tudo o que a gente pode trazer de melhor para Minas Gerais. São três premissas importantes que a gente quer destacar e é sobre elas, e eu costumo dizer que, como a gente bem sabe, um plano é sustentado por três pontos e os nossos três pontos para esse planejamento, presidente, são esse rigor epidemiológico, a gente tem como principal objetivo proteger vidas, então, a nossa certeza de que só se vai flexibilizar isolamento social quando houver uma orientação para tanto das nossas autoridades de saúde e que as escolas não estarão abertas, diferentemente do que andou sendo anunciado na imprensa. A secretaria, então, segue estritamente essas orientações. A necessidade, então, da continuidade dos estudos em tempo de crise foi o que eu falei. A gente tem que garantir ao jovem o direito de sofrer o mínimo possível na evolução do seu processo formativo e a responsabilidade da nossa competência garantir que isso seja minimizado, esse risco. E destacar, como eu disse também, que esse é um modelo de contingência. A gente não está falando aqui de algo que a gente entende que vai, tem certeza de que vai funcionar perfeitamente. A gente está aprendendo nesse momento, a gente sabe das dificuldades que esse modelo existe, requer, apresenta, mas a gente entende que tem que fazer alguma coisa. Mais uma vez aí a frase que nos norteia de que nada substitui a relação presencial entre aluno e professor. Mas há que se fazer algo. Houve um esforço também de diálogo com muitas frentes. Aí eu estou trazendo duas datas em que houve reunião para debater, para ouvir a sugestão de instituições de ensino, de órgãos, de representações relacionadas à educação. Nós temos colhido também experiências, como eu já disse, em outros estados, mais esse esforço de ter contato com tudo que tem sido discutido, com todas as pessoas que têm liderado esses processos também no nosso Estado, para ouvir todas as sugestões, acolher essas sugestões e conseguir montá-las dentro desse processo tão sensível e novo. Nós temos, então, a anunciar, e esses detalhes eu vou trazer com mais detalhamento na coletiva de amanhã, mas estou aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas dos deputados. As três principais formas de contato inicialmente anunciadas por nós são o plano de estudo estruturado. Ele trará orientação aos alunos sobre os conteúdos que poderão ser trabalhados diretamente com o seu livro didático, que esse aluno tem. Esse material foi construído de forma muito cuidadosa ao longo dessas últimas semanas. Cada aluno vai ter acesso especificamente a um mês de referência e ao seu ano de escolaridade, estando ali dentro todas as disciplinas relacionadas a isso, e já com uma proporção específica da nossa matriz curricular. Vamos lançar, iniciar as transmissões. Isso está previsto para o dia 11 de maio, na Rede Minas. Nós teremos cinco horas de programação transmitidas todas as manhãs na Rede Minas. A gente entende e é muito, muito sensível a grande dificuldade tecnológica de acesso que a nossa rede tem. E a gente foi estudar e colher todas essas experiências que estão sendo vividas em estados de diversidade social, de questões geográficas muito sensíveis também. E a gente vê que o processo da TV aberta é bastante reconhecido e vivido. Uma coisa que é importante, muito importante destacar. Não sei se o senhor sabe qual o estado que tem a maior liderança nesse processo de atividade remota de ensino no Brasil, é a Amazonas. A gente não pode negar que o estado do Amazonas é um estado de muita restrição geográfica. A gente sabe de muita desigualdade também social. Mas quando a gente encontra uma situação que é muito difícil de ser superada, restrições muito graves, a gente tem que ser obrigado a pensar em como caminhar para frente. Então, nacionalmente, é uma experiência que muitos secretários vêm aprendendo com ela. A gente está já com uma programação muito cuidadosa na Rede Minas. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso passar um pouquinho o que vem sendo programado na grade da Rede Minas. A gente vai ter quatro horas de aulas gravadas e uma hora sempre, ao vivo, todos os dias, para garantir a interatividade entre aluno e professor. Isso vai acontecer, salvo engano, entre 11h30 e meio-dia e meia, eu acho, todos os dias. Uma das questões também de muita preocupação nossa, deputada Beatriz, é esse esforço na garantia da interatividade entre aluno e professor. Não adianta o aluno receber um material se a gente não está buscando também garantir essa troca, com todas as restrições que ela vai existir, mas entre professor e aluno. No site da Secretaria, a gente vai ter todas as orientações também, guias práticos de utilização. Uma atenção muito grande nossa agora na comunicação, em fazer ser mais fácil possível esse material, tanto para a utilização dos professores, quanto para a utilização dos alunos. Dando conta de toda a sutileza desse processo de ensino, toda a complexidade que se dá nisso, mas tentando simplificar a parte, deixar a parte tecnológica, funcional, mais leve. Aqui eu trago apenas um resumo desses três instrumentos que eu já coloquei. A gente também reconhece, bom, esse plano de estudo estruturado, então, o formato dele original é um PDF, um grande PDF, para que se circule bem entre WhatsApps de alunos, por e-mail. O que a gente vem fazendo agora e pedindo para os diretores de escola é fazer esse mapeamento, porque também, obviamente, quem vai receber primeiro isso é o professor, então, fazer esse mapeamento também dos contatos dos professores, para receber esse material no melhor formato. Acho que era isso que eu queria falar sobre aqui. Bom, em relação às modalidades especiais de ensino, esse também é um tema que a gente tem muita atenção. A gente contou, inclusive, também, além da participação de membros da Comissão de Educação da Assembleia nessas discussões, também foram convidados os deputados da Comissão de Pessoas com Deficiência. Então, todo o material vai ser adaptado para atender os alunos que possuam alguma deficiência. Há um envolvimento direto dos profissionais que trabalham educação especial, vai haver orientação e contato muito próximo com os professores de apoio dos nossos alunos. E os alunos terão acesso a teleaulas em Libra. A readequação, vai haver uma readequação para a linguagem indígena também. Os planos de estudos estruturados adaptados para Braille. E aí foi citado também a EJA, mas a EJA eu entendo como sendo também um PET regular adaptado para a modalidade EJA. Essa é a nossa principal questão, deputados. Nossa principal preocupação é o acesso, o que vem sendo recorrentemente falado. Como garantir o recebimento desse material e a utilização desse material pelos professores que seguirão em casa, que precisam ter toda a tranquilidade, o que a gente garante é essa manutenção do isolamento social, prestar as condições que são possíveis para que esse trabalho siga sendo feito da melhor forma possível, mas com a garantia da segurança epidemiológica. Então, a gente contou com a ajuda de superintendentes regionais de ensino, os quais eu agradeço mais uma vez, que estão trabalhando muito, os diretores também de escola, para a identificação de algumas possibilidades logísticas pela situação de não funcionalidade, não funcionamento de internet nas localidades do nosso Estado, que a gente sabe que é bastante frequente, e de restrições de distâncias de proximidade da escola. Então, em alguns casos, a gente mapeou que os municípios já estão dispondo também desse apoio para a distribuição desse material. Vamos contar, em algumas escolas, já está sendo pensado, a gente primeiro precisa dimensionar quantos alunos a gente não vai conseguir fazer o material ser alcançado pelas vias digitais e aí conseguir proceder essa contratação para um serviço de entrega. Também se falou no saúde da família, para as áreas rurais, e até mesmo foi mapeada essa possibilidade das associações de leite, que seguem fazendo a distribuição do leite e a gente se colocou à disposição para apoiar. O programa Se Liga na Educação vai estar no canal aberto, no canal 9 aqui para nós da região metropolitana, e para todo o Estado. A gente vai ter também o canal sendo transmitido no YouTube. A gente já fez esse estudo também cuidadoso, a gente conseguiu mapear que em relação aos municípios que têm a cobertura da nossa rede Minas, a gente alcança cerca de um milhão de alunos. Então, a gente está bastante otimista sobre essas distintas estratégias de cobertura. A gente sabe que nenhuma estratégia vai conseguir alcançar todos, por isso que não há solução única para todos, mas o esforço aqui é de ir conseguindo sobrepor uma solução na outra. Também não trouxemos aqui como anúncio oficial ainda, porque está no processo de conclusão dessa operação, mas a gente entende também que em breve a gente vai conseguir fazer o lançamento de um aplicativo digital, em que a navegação, um aplicativo para celular, a navegação nesse aplicativo sendo gratuita para professores e alunos. Então, ali a gente também vai conseguir, para aqueles profissionais que dispuserem de dispositivos móveis um maior contato, um contato ainda maior e também buscando essa interação entre professor e aluno. Os canais de atendimento têm sido ferramentas muito importantes nossas para dirimir quaisquer dúvidas. A gente já está com um procedimento todo pronto de resposta e atendimento a alunos e professores quando eventualmente começarem a chegar as dúvidas. E foi o que eu já falei sobre os guias práticos também. A gente está tentando... A gente vai construir um material bem direto e bem objetivo para dar mais segurança a todos os lados desse processo. Então, como a gente já anunciou, no dia 14 de abril é o retorno não presencial dos diretores e secretários escolares, inspetores, os ATBs e os ASBs nessa escala que a gente vem destacando com muito cuidado. Escala mínima de trabalho com esse esforço para garantir as boas condições de limpeza mínima desses mais de 4 mil prédios que a gente tem, evitando foco de dengue, água parada, conseguindo também fazer um monitoramento da situação de limpeza de calhas e eventualmente questões estruturais no prédio. Nós, recentemente, também mandamos uma comunicação direta a todos os diretores que esse escalonamento é muito importante ser feito, especialmente por cada um dos diretores, tendo essa sensibilidade de evitar grandes deslocamentos de transporte, um processo muito cuidadoso de escala em que a gente entende, dependendo da quantidade de ASBs e do tamanho da escola, muito possivelmente a frequência desse servidor a escola vai ser bastante reduzida, mas a gente entende também que, e vocês sabem isso muito mais do que eu, que numa rede tão grande como essa, com situações tão diversas como essas, é importante que esse diretor, o diretor de escolar, que tem sido esse grande líder na sua comunidade, consiga fazer essa boa organização desse planejamento para que, a partir dessa sinalização nossa, de flexibilização máxima, garantia da segurança, limpeza estritamente dos pontos onde houver necessidade para se evitar qualquer risco adicional, consiga trazer ainda mais tranquilidade para a sua comunidade específica. No dia 22, então, nós fazemos a disponibilização dos planos de estudo doutorados no site da educação, e se inicia o processo dos professores de recepção desse material, conhecimento, dúvidas. Muitas vezes a gente já está reconhecendo também o material que a gente fez com muito cuidado, mas pode haver, talvez, a sinalização de alguma necessidade de ajuste. A gente já está com um processo muito cuidadoso também de receber contribuições e fazer complementações. No dia 4 de maio, a gente faz a, a inicia a distribuição dos planos de estudo doutorados para os alunos. É importante que, ao longo desse processo, os diretores já vão ter conseguido estabelecer essa identificação de quais os alunos será possível fazer esse envio de forma digital e quais a gente vai precisar tomar mais atenção. E a gente vai acompanhando isso aqui na Secretaria com muito cuidado. E no dia 11 de maio, se inicia a transmissão de aulas da Rede Minas, já com os dois principais elos dessa atividade remota mais seguros em relação ao conhecimento do processo e a previsão também que o aplicativo seja lançado em torno desse dia. Mas eu fiz questão de não deixá-lo aqui já como garantia, porque é um processo que a gente tem que ter muito cuidadoso de desenvolvimento dele para evitar, enfim, dirimir dúvidas e algumas questões mais sensíveis. Eu acho que... Bom, e depois? Eu acho que mais importante do que nós discutirmos, e talvez tão importante, mas muito importante, discutirmos o que vem depois. Depois que isso tudo passar, e a gente sabe que ninguém vai ser mais o mesmo depois disso tudo, nenhum diretor de escola, nenhum professor, nenhum aluno, muitos, infelizmente, terão vivido situações de muita tristeza, de muita dificuldade nas suas próprias famílias. Como é que vai ser esse retorno? Como é que esse aluno vai chegar? Esse aluno vai chegar? Como é que vai ser? Então, o que já se vem falando... Já estou finalizando. Um dos pontos que mais se vem falando é garantir, se a gente já luta tanto, deputada Beatriz, para reduzir a evasão escolar, isso já é um tema tão sensível nosso, o que a gente vai fazer naquele momento? É busca nominal de alunos, é ir à casa de cada um, é dizer, olha, estou sentindo falta de você. Um ponto positivo é que a gente já tem muita experiência, nossa experiência do ano passado em relação à busca ativa, que conseguiu trazer 15 mil alunos de volta para a sala de aula. A gente vai fazer um planejamento ainda mais robusto, porque a gente sabe que o desafio nesse momento vai ser muito grande. Além disso, um programa de reforço escolar ampliado. A gente entende também que a gente tem uma grande experiência. Nós lançamos aqui no ano passado, talvez, o programa de reforço escolar mais robusto da história, talvez, do Brasil, com 14 mil turmas. e aí a gente tem que preparar isso quando chegar esse momento também, porque muita gente vai chegar e a gente tem que admitir isso. Muita gente vai chegar sem ter tido condições, porque está vivendo situações muito delicadas nos seus domicílios. A gente entende que esse momento vai ser um momento de muito acolhimento, que a gente precisa acolher com muito carinho, tanto alunos como professores também. Formação de professores, como lidar nesse momento de reencontro, depois de perdas, depois da distância, depois de todas as dificuldades que houve em famílias, como que a gente vai conseguir se encontrar novamente e falar sobre o que aconteceu, e viver essa retomada com todo o cuidado sobre a nossa história recente. E, fechando, nós aguardamos agora, com bastante atenção, a publicação de orientações mais precisas em relação, vindas do Conselho Nacional de Educação e do nosso Conselho Estadual de Educação também, sobre regulação complementar dessas 800 horas letivas, se elas serão mantidas, o que será contado, o que será contado de atividade escolar, como é que isso vai ser trabalhado. O conteúdo, qual vai ser a obrigatoriedade do conteúdo para ser encaixado nesse período que é um período tão frágil e que vai se reduzir conforme forem prorrogando essas semanas de isolamento social. Então, esse último ponto é para dizer que a partir de toda essa situação regulatória e de todo o esforço que a gente vem fazendo desde o início desse processo, a gente vai usar o máximo de tempo possível para revisão, para exclusivamente revisão de conteúdos no momento de retorno desses alunos. Então, fala-se em recuperação paralela, mas eu entendo que, havendo condições de a gente conseguir retomar, como se esse processo agora se reiniciasse no reinício das atividades, é o que a gente vai tentar fazer. A única restrição que a gente terá será pelas questões regulatórias do âmbito nacional. Eu acho que era isso. Queria agradecer mais uma vez. Talvez tenha sido o momento mais importante para nós agora, assim, das semanas recentes, a oportunidade de estar aqui, presidente. E estou à disposição para responder as dúvidas. Muito obrigado, secretária Júlia Santana. Agradecendo a exposição da senhora aqui nesta tarde. Eu quero mais uma vez registrar a presença dos parlamentares. Nós temos 60 parlamentares presentes acompanhando esta audiência. Quero citar aqui o deputado Alencar da Silveira Júnior, o deputado Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, o deputado Andréia de Jesus, o deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado Beatriz Serqueira, que está aqui conosco, o deputado Betão, o deputado Betinho Pinto Coelho, o deputado Carlos Henrique, o deputado Carlos Pimenta, o deputado Cássio Soares, o deputado Celinho de Citrossel, o deputado Celis Laviola, o deputado Charles Santos, o deputado Coronel Henrique, o deputado Coronel Sandro, o deputado Cristiano Silveira, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o deputado Delegada Sheila, o deputado Orgal Andrada, o deputado Doutor Jean Freire, o deputado Duarte Bechir, o deputado Elismar Prado, o deputado Fábio Avelar, o deputado Fernando Pacheco, o deputado Gil Pereira, o deputado Glaicon Franco, o deputado Guilherme da Cunha, o deputado Gustavo Mitre, o deputado Gustavo Santana, o deputado Gustavo Aladares, o deputado Elita Arquínio, o deputado Inácio Franco, o deputado Ione Pinheiro, o deputado João Leite, o deputado João Vitor Xavier, o deputado Laura Serrano, o deputado Leninha, o deputado Léo Portela, o deputado Amarília Campos, o deputado Mário Henrique Caixa, o deputado Neilando Pimenta, o deputado professor Cleiton, o deputado professor Irineu, o deputado professor Wendel, o deputado Raul Belém, o deputado Roberto Andrade, o deputado Rosângela Reis, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Sávio Souza Cruz, o deputado Tadeu Martins, o deputado Tiago Cota, o deputado Tito Torres, o deputado Ulisses Gomes, o deputado Virgílio Guimarães, o deputado Zé Guilherme e o deputado Zé Reis, o que demonstra também a importância desta reunião com a secretária. Vamos passar agora a palavra à deputada Beatriz Serqueira, que preside a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para os seus questionamentos. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde à secretária de Estado da Educação, Júlia Santana. Boa tarde a todos os funcionários aqui da TV, da Assembleia Legislativa, não apenas da TV. Boa tarde aos meus colegas parlamentares. São quatro observações e algumas perguntas, presidente, que tentarei ser breve, pelo tempo destinado a cada um de nós. Primeiro, em relação à conectividade e à utilização da internet. Acho que são dados relevantes para o debate que nós estamos fazendo aqui. São dados de uma pesquisa feita pelo IBGE. Em Minas Gerais, 54% das famílias dos lares não possuem computador. Não possuem nenhum acesso à internet, 24,7%. Destes, nenhum morador sabia usar a internet, 27%. Não tem internet em casa pelo fato da internet, do seu acesso ser cara. E aí é uma questão econômica e social, quase 25%. Na região metropolitana, 44% dos lares não têm computador. TV Minas chega a um pouco mais de um terço dos 853 municípios mineiros. TV Minas, que o ano passado ainda nós tivemos que lutar muito pela sua manutenção. Então, esses são os dados e até onde qualquer proposta de educação à distância pode chegar. É a minha primeira observação. A segunda observação, presidente, diz respeito ao posicionamento do governo do Estado. Eu fiz uma pesquisa recente dos últimos dias. Em 36 dias, após o primeiro caso confirmado em Minas Gerais, a nossa situação é de 883 casos em 106 municípios, 27 mortes, 64 mil suspeitos. O secretário de Estado da Saúde nos afirma que o sucesso inicial do isolamento preocupa a secretaria, pois teme que os mineiros comecem a desrespeitar a quarentena voluntária, contribuindo para o aumento de casos. Ainda, o secretário da Saúde nos afirma que quanto maior o isolamento, menor a transmissão entre as pessoas. Maio e junho serão épocas de maior transmissão. Precisamos de isolamento, segundo o secretário, superior a 50% da população. Ainda de acordo com o secretário, toda a sociedade tem que trabalhar junto, fazer o isolamento social, as medidas de cuidado pessoal. Toda a sociedade é orientada nesse momento a usar máscara, segundo o secretário, nosso pico da pandemia no Estado será por volta do dia 6 de maio. E o isolamento é fundamental para não termos um pico alto, para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. E segundo o secretário, então o governo estaria focado em manter o isolamento. Dado esse posicionamento da secretaria responsável por nos orientar sobre essa pandemia, eu quero dizer que qualquer medida da Secretaria de Estado da Educação neste momento quebra o isolamento. É esse o debate e os questionamentos que eu quero fazer. Primeiro, a convocação administrativa. Se será um, se serão dois, três funcionários na escola, há quebra de isolamento no momento em que, segundo o secretário de saúde, nós deveríamos estar fortalecendo o isolamento social. A entrega de material quebra o isolamento. Educação à distância, em qualquer modalidade, haverá alguma forma de quebra do isolamento social que nós precisamos aumentar e não flexibilizá-lo neste momento. Então, os meus questionamentos são os seguintes, a partir dessas duas observações. Eu estou sendo rápida porque o nosso tempo para cada deputado ele é bem delimitado para que todos possam participar. Considerando as informações da Organização Mundial de Saúde, o posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde, minha primeira pergunta, qual que é o estudo científico, técnico, experiências em outros países que embasaram a decisão do governo de qualquer quebra de isolamento social? Nesse momento, fazendo a convocação dos servidores administrativos e com o cronograma que foi aí apresentado. Meu segundo questionamento é qual é o objetivo do governo do Estado ao encaminhar para as escolas um formulário em que o servidor se autorresponsabiliza sem orientação médica, sem atestado médico, dizendo que ele não faz parte do grupo de risco? Qual é o objetivo de determinar que os servidores façam a assinatura de um documento sem orientação médica? Terceiro questionamento, não tem equipamento de proteção individual para o cotidiano de trabalho nas escolas estaduais. Correspondência e videoconferência de superintendentes e jornais de ensino, eu tenho correspondência comigo, informaram que serão de responsabilidade dos próprios diretores de escola a compra de material, máscaras, álcool em gel e quaisquer outros materiais de proteção. Onde comprarão? Falta equipamento para o pessoal da saúde. Os trabalhadores da saúde no interior do Estado não têm acesso a todo o material necessário. Como não será centralizada a compra, ficará a cargo de cada diretor do Estado a cada diretor de escola onde os diretores de escola comprarão o material que sequer está disponível em número adequado para os profissionais de saúde. Minha quarta pergunta, a escola então está sendo tratada como um lugar importante para o retorno das suas atividades no momento em que nós deveríamos todos buscarmos o isolamento cada vez mais rígido. Há uma contradição, para isso a escola é essencial, para não quebrar o ritmo de trabalho, o ritmo de trabalho não, de processo de aprendizagem conforme nos foi apresentado. Mas há uma contradição que para pagar os servidores a educação não é essencial, porque a educação não recebeu salário integral como outros setores que são essenciais e têm o direito de recebê-lo, a educação não recebeu décimo terceiro. Então, para algumas questões, a educação é considerada que ela precisa retornar, mas nas condições de trabalho, na condição de salário, ela não é considerada essencial e está até o momento sem saber quando receberá o seu salário integral, porque somente uma parte dele está sendo creditada hoje e 50 mil profissionais estão sem receber o seu décimo terceiro salário. Para ir finalizando, eu estou sendo porta-voz secretária de um manifesto e tive a oportunidade de dialogar com algumas centenas de diretores de escola que relataram que não foram consultados e não participaram da construção de nenhuma medida neste momento. Ao contrário, as videoconferências com a maioria dos superintendentes regionais de ensino não são espaços de construção, são espaços de palestra, de fala única, não são espaços em que os diretores de escola são ouvidos. Eu ouvi relatos, por exemplo, de ter um único dia o governo ou superintendência ou algum órgão que não seja necessariamente o órgão central da secretaria tenha enviado regras e normas para serem cumpridas num único dia. O diretor recebeu 14 e-mails diferentes para dar conta de uma série de determinações que não são por teletrabalho. Não tem como organizar matrícula por teletrabalho, não tem como atualizar dados dos alunos por teletrabalho. Vocês encaminharam um questionário para fazer esse levantamento do aluno o diretor não tem essas informações na casa dele, a ATB não tem essas informações na casa dela, portanto, tem uma quebra de isolamento porque eles terão ou já foram às escolas para fazer a busca dessas informações que vocês disseram. Estou sendo, por fim, porta-voz de uma preocupação do Fórum de Educação em relação à educação de jovens e adultos que é um segmento muito frágil com dificuldades financeiras e que não se viu na proposta apresentada. Também, para finalizar, a pergunta de quem faria esse processo de tutoria do plano de ensino conforme foi apresentado, mas também a minha preocupação de não ter visto comunidades quilombolas, escolas do campo, escolas indígenas nessa situação. Para finalizar, presidente, nós estamos indo, Minas Gerais está indo na contramão, compreendo a ansiedade, a necessidade e a pressão que os governos sofrem por uma tentativa de normalidade. Nós nunca vivemos pandemia, nós nunca tivemos que ver o enterro sem velório, nós nunca tivemos que ver fossas sendo abertas, valas, perdão, sendo abertas para o enterro sumário daqueles que foram contaminados. Em 36 dias, foram 800, mais de 800 casos. nós ainda não vivemos o pico da pandemia no nosso Estado. Então, a preocupação deveria ser, como nós estamos com esse plenário completamente vazio, o do isolamento, da preservação da vida, porque depois, com as pessoas vivas, a gente consegue ressignificar e retomar o calendário letivo. Mas com as professoras mortas, com os diretores mortos, com as ASBs mortas, ou no luto das suas famílias pela contaminação do coronavírus, isso a gente não recupera, mas o ano letivo a gente recupera. E para finalizar, Júlia, estou sendo porta-voz de uma grande instabilidade na categoria, de um sentimento de ter sido, de não ter tido um processo mais democrático, de não ter tido um processo. As pessoas estão inseguras, estão sem salário, estão com medo pelos seus familiares, elas querem ser acolhidas, protegidas, respeitadas, escutadas, e este é o momento que nós tivéssemos que trabalhar mais isolamento, e não qualquer retomada de atividade, porque a gente pode retomar a atividade depois. A vida é que a gente não pode retomar depois se nós a perdermos. Minas Gerais não tem condições, leito suficiente, UTI suficiente para atender se nós tivermos um pico de pandemia no Estado. Então, o isolamento é a forma mais eficaz para que nós possamos impedir tantas mortes no nosso Estado, como a gente está vendo no Equador, as pessoas colocando os seus mortos nas calçadas, para quando puder o Estado possa fazer o recolhimento dos corpos. São muitos questionamentos que nos chegaram, impossível fazê-los todos, até porque eu já ultrapassei o meu tempo, mas eu farei o encaminhamento como Comissão de Educação de todos os questionamentos que, porventura, não puderem ser feitos pelos próximos colegas que estarão dialogando conosco. Eu participei das duas reuniões, Júlia, que você disse. As minhas sugestões não foram acatadas, porque o que está acontecendo não foram as sugestões do Vice-Presidente da Comissão de Educação e da Sociedade Civil e de professores da UFMG que participaram das reuniões que foram feitas. Discuta, nos escutaram, mas as nossas sugestões não foram acatadas, porque nós não sugerimos a quebra do isolamento nesse momento. Obrigada. Muito obrigado. Deputada Beatriz Serqueira, Presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vamos ouvir agora a palavra da Secretária de Educação, Júlia Santana, para os seus esclarecimentos. Presidente, muito obrigada. Deputada, tem diversos pontos aqui que a gente concorda e eu queria falar um pouquinho sobre a minha visão sobre eles também. A gente tem, como eu já disse na minha introdução, a gente tem plena consciência da dificuldade nossa de conectividade no Estado. Eu citei, inclusive, um Estado que tem dificuldades ainda maiores que nós de conectividade. Mas falei também que a gente entende de que é importante garantir esse contato, essa vida escolar também, porque um ponto, e aí eu sigo para o meu segundo ponto, então assim, reconheço, a gente sabe como eu iniciei dizendo, a gente não tem certeza de que a gente vai conseguir alcançar todos, mas a gente está desenvolvendo diversas estratégias para conseguir alcançar a maioria. e essa maioria é muita gente, é muita gente. Então, há que se garantir o isolamento social, mas há que se evitar também, deputada, e provavelmente você também recebeu relatos disso, de início de alunos falando, de jovens falando de início de tentativas de suicídio, porque perderam contato com a sua vida escolar também, porque perderam contato com os seus professores, com o seu dia a dia na escola. Porque naquela condição, aquele ambiente escolar, talvez em muitos casos, é um ambiente mais saudável que aquele aluno tem. E é um ambiente que ele está distante, que se a gente não garantir a retomada de contato desse aluno com esse ambiente que traz a vida dele, crença no futuro, entender que ele é capaz de avançar, de evoluir, isso também é acreditar em vida. Um outro ponto que eu queria, então assim, reconheço as extremas dificuldades geográficas que a gente tem, sociais no Estado, mas o que a gente discorda é que eu acho que a gente consegue, eu tenho o nosso esforço muito grande é de iniciar um processo gradativo muito cuidadoso de reestabelecimento da vida escolar com todo o respeito a todos os sofrimentos e todas as situações delicadas que a gente está vivendo e eu compartilho com você de todo o drama que é esse momento, não estou, não deixo de reconhecer uma vírgula do que você falou sobre a situação extremamente crítica epidemiológica do mundo, estamos concordando com esse ponto, mas há muitos riscos para a vida, para a escolaridade, para o desenvolvimento dos nossos jovens, das nossas crianças, se a gente desconsiderar a importância do reestabelecimento dessa atividade escolar. Você, você já me permitiu chamar de você, você disse que Minas Gerais está na contramão, eu discordo, deputada, Minas Gerais não iniciou um processo que muitos dos estados do Brasil já iniciou, inclusive São Paulo, São Paulo, onde a situação é crítica, extremamente crítica epidemiológica, já está em curso com as suas atividades remotas. São Paulo declarou agora o processo de antecipação do recesso, mas o recesso é encerrado agora nas próximas semanas também, e já está em plena atividade a operação das ferramentas remotas. Temos aí, em pleno curso, Amazonas, Pará, Ceará, quem mais? Mato Grosso do Sul, Goiás, todos esses estados estão em atividade. E é uma preocupação muito grande nossa de conseguir restabelecer esse processo, porque, em certo sentido, nós optamos por não estar na dianteira, porque sabemos dos riscos que isso acontece, mas temos essa responsabilidade de reestabelecer, com todo o respeito ao isolamento. Sobre isolamento social, eu queria também lhe contar, e provavelmente você já teve notícia disso, que nós tivemos uma reunião do próprio Ministério Público, tirando dúvidas, também com o secretário Carlos, junto comigo, uma reunião remota, em que o secretário Carlos comentou, e isso me dá bastante segurança, secretária, falando junto com as promotoras, inclusive, se a gente não restabelecer essa atividade escolar agora, vai ser extremamente complicado, porque, infelizmente, esse processo de isolamento vai durar muito tempo, e quanto mais a gente faz isso de forma gradativa, quanto mais a gente faz isso de forma respeitosa, com muito cuidado, fazendo toda essa apresentação desse processo sem nenhuma velocidade que possa gerar mais ansiedade, mais insegurança da população, a gente tem a garantia de que essas diversas semanas ainda de isolamento vão ter o amparo da educação, vão estar amparados por esse processo. Então, nesse momento, o secretário Carlos falou disso, do entendimento dele, da importância do restabelecimento das atividades escolares, justamente porque esse será um processo muito longo, um período muito longo, a gente sabe que pelo fato de a escola ser um ambiente tão vivo, tão cheio de energia tão intenso, é um ambiente de muito risco epidemiológico, quando ele funciona na sua plenitude. Então, ele é um dos primeiros a suspender e provavelmente será um dos últimos a ser restabelecido. É muito tempo, deputada, a gente tem muito aluno, é 1,7 milhão de alunos, a rede privada já está em atividade, o Brasil já está com a sua operação de atividade remota. Então, se eu tenho um secretário de saúde extremamente cioso e deixo aqui um parabéns ao meu colega, um parabéns emocionado ao meu colega que está conseguindo com muito esforço, com muito trabalho, sem dormir, com apoio dessa casa, com apoio do Ministério Público, fazer a curva de Minas Gerais ser uma curva histórica comparativamente ao Brasil. E ele, que essa autoridade, a meu ver, é uma pessoa que é um líder, que a gente respeita muito, ele me autorizou. Desde que a gente tenha alguns cuidados importantes. Sobre, inclusive, o que nos deu mais força ainda? A própria recomendação do MP, que a gente está atendendo na sua plenitude, ela diz, ela reforça a necessidade de manutenção do isolamento social, mas reconhece a possibilidade de atividades excepcionais para evitar mais riscos epidemiológicos, como é o caso da dengue. Então, assim, se eu tenho o Ministério Público também, destacando a importância, a garantia desse isolamento social e que essas atividades excepcionais precisam ser trabalhadas com muito cuidado, você perguntou, como é que a gente vai garantir esses itens? Deputado, eu posso me garantir, as equipes de ASB só serão chamadas as unidades se o diretor tiver essa segurança, construindo esse planejamento de que os itens de higienização, que os itens, que os EPIs estão garantidos para que esses servidores possam fazer esse trabalho com muita tranquilidade. Sobre o formulário de responsabilização, eu queria pedir a gentileza, isso, ao meu ver, foi mais uma sinalização na rede que causou mais ansiedade e desinformação do que tranquilidade, eu queria pedir que a senhora que você depois me passasse o número do instrumento oficial que isso foi encaminhado, porque a informação que eu tenho é de que isso não saiu da secretaria, mas se eventualmente saiu de algum órgão relacionado a nós, eu imediatamente vou proceder à regularização disso, mas estou afirmando que isso não foi orientação da secretaria, do órgão central da secretaria de educação. Acho que eram esses pontos que eu tinha a colocar. Ah, participação dos diretores. Nas reuniões que a senhora participou, e eu vou procurar saber o que ficou registrado de sugestão, deputada, porque assim, o que a gente entende e o que a gente não abre mão? Atividade escolar vai ser restabelecida. Nós podemos discutir quais são os critérios de isolamento social, mas assim, uma secretária de educação não pode abrir mão de atividade escolar remota em curso, deputada. Se a sua sugestão foi que não houvesse, talvez essa a gente não tenha seguido, mas eu vou levantar nas gravações quais sugestões adicionais a uma atividade escolar remota, a senhora, você deu, e a gente vai, inclusive, fazer as complementações, eu peço desculpas se eventualmente alguma delas poderia ter sido acatada e não foi. Sobre participação dos diretores de escola, eu queria destacar que na segunda reunião, com certeza, a ADONG, a nossa associação de diretores de escola que representa a maioria dos diretores do Estado, estava presente. Inclusive, foi quando se foi discutido mais diretamente o tema do restabelecimento das atividades com essa liderança que foi, se por um lado há muita insegurança, eu reconheço que a gente precisa muito acalmar os diretores. Tem diretores que estão dizendo, acabei de receber algumas mensagens aqui, do quão interessante está sendo a retomada desse processo. Eu tenho recebido alguns vídeos de diretores dizendo que está sendo muito importante e sinalizando, indicando à sua comunidade como vai ser importante manter a calma, receber essas orientações e conseguir reavivar isso. Como eu lhe disse, tem diretores numa pressão, numa ansiedade grande com superintendentes regionais, e aqui recorro quem eu me lembro imediatamente, no caso foi Uberaba, não, acho que foi, não, Uberlândia, eu acho que foi, foi Uberlândia, que falou, secretária, eu preciso muito sinalizar alguma coisa porque há diretores que estão ávidos a voltar ao trabalho, porque a gente precisa dizer alguma coisa a essas famílias, então, a gente precisa mandar muita serenidade, muita tranquilidade, vida é uma coisa que não se brinca, mas a gente também precisa trazer de volta a esperança desses jovens de que a educação também precisa estar na vida deles para que, quando isso tudo acabar, esse caminho aí de progresso seja garantido. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Júlia Santana, vamos passar agora a palavra ao deputado Betão, que é o vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para fazer os seus questionamentos à secretária Betão pelo prazo de três minutos. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, presidente, queria cumprimentá-lo, cumprimentar também a secretária Júlia Santana, deputada Beatriz Serqueira, nossa presidenta da Comissão de Educação, e também a todos os deputados e deputadas que nos acompanham, e aos milhares de professores, trabalhadores da educação que estão nos acompanhando agora na TV Assembleia. A deputada Beatriz colocou muito bem as questões, mas eu quero ainda ser um pouco mais incisivo, secretária, porque o que nos preocupa nesse momento, acho que as informações estão chegando, é a quantidade de trabalhadores da educação, que não são poucos, que vão retornar às ruas neste momento em que a própria Secretaria de Saúde sinaliza que nós estamos caminhando para o pico da pandemia, também aqui em Minas Gerais, com reflexos diferentes em cada região, aqui na região da Zona da Mata, aqui em Juiz de Fora, a senhora sabe que eu sou professor do Estado, com muito orgulho, aqui no Instituto Estadual de Educação, em Juiz de Fora, mas aqui em Juiz de Fora nós estamos com aproximadamente 1.187 casos em investigação, com 90 casos confirmados, 2 óbitos, mais 3 óbitos que estão sendo avaliados e que já começam a se espalhar aqui no entorno. Então, essa quantidade de trabalhadores, o que nos informa, inclusive, o SINDIUT, é que só no dia de hoje, se todos tivessem retornado às suas escolas, ou mesmo no trabalho remoto, seria uma movimentação de mais de 50 mil pessoas, isso coloca, obviamente, toda a categoria com a preocupação neste quadro que foi apresentado. Porque o próprio, há uma impressão minha e há uma reflexão que eu quero fazer, o próprio governo Zema tem uma dubiedade nessa relação. Eu dizia isso quando eu participei de uma reunião remota, com representantes também da Secretaria de Educação, que essa dubiedade do governo, a impressão que eu tenho é que há uma pressão do Executivo sobre a Secretaria de Educação e, por sua vez, sobre os trabalhadores da Educação, para que seja feito alguma coisa e que seja dada uma resposta para a situação que nós estamos, com essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, é uma situação muito difícil, eu não tenho dúvida. Acho que uma das vantagens, se é que isso é uma vantagem, que nós estamos tendo aqui no Brasil em relação aos países europeus, aos países asiáticos, porque nós já estamos, nós estamos passando aqui aquilo que eles já estão começando a sair. E um dos sentimentos que ficaram para os trabalhadores, por exemplo, na Europa, na Itália, na Espanha, na França, é um sentimento de raiva, porque são obrigados a irem para os seus locais de trabalho, tendo que fabricar determinados tipos de produtos, não é à toa que nesses países estão saindo, pipocando greve para todos os lados. E realmente, dentro de uma escola, o sentimento de raiva não é um sentimento apropriado. E é isso que nós estamos recebendo aqui, de muitas e muitas mensagens que nos estão chegando, essa preocupação e um sentimento de raiva na categoria, diante dessa escalada da pandemia, ela tendo que retornar às suas escolas. A senhora disse que os alunos não retornarão, que as aulas serão remotas, mas, tentando finalizar, presidente, fica a preocupação aqui para nós, porque Minas Gerais tem condições completamente diferentes. A TV Minas, ela não chega em todas as regiões, a internet muito menos e as transmissões são feitas via os aplicativos, também são de péssima qualidade na maioria das regiões de Minas Gerais. E ainda nesse quadro em que os trabalhadores da educação sequer receberam, não receberam o décimo terceiro e não tem data ainda para estar recebendo o seu salário, sequer podem comprar equipamentos, a gente não sabe se o Estado de Minas Gerais vai fornecer equipamentos com esses trabalhadores que vão ficar de forma remota como a senhora diz. Então são reflexões que eu gostaria de levantar nessa situação que nós estamos vivendo e ainda a questão da merenda, secretário. Seria importante estar lembrando porque o governo promete encaminhar R$ 50 para cada aluno que faria com que ele fosse fazer a sua compra para ajudar inclusive dentro da família no mercado com preço muito mais caro do que se fosse comprado em grande quantidade pelo Estado de Minas Gerais e distribuído para os alunos, para as famílias dos alunos. É isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Betão. Quero registrar também a presença do deputado Marquinhos Lemos e do deputado Douglas Melo. Passaremos agora a palavra para a secretária de Estado, Júlia Santana. Deputado Betão, agradeço muito. Vou iniciar falando do tema da merenda. Havia uma preocupação muito grande com isso por conta justamente de se evitar aglomeração, sabe, deputado? Porque, assim, a aquisição desses produtos pelas escolas, muitas vezes os gêneros vêm em grandes pacotes. Uma unidade escolar, como nossos diretores conhecem bem, e o senhor provavelmente conhece até melhor do que eu. As aquisições são em grandes quantidades. Seria muito difícil para a gente, deputado, fazer a distribuição direta a cada família com quantitativo específico com os devidos rigores nutricionais da boa distribuição desses insumos, desses gêneros, se a gente não tivesse um esforço da distribuição, da composição desses kits. Inclusive, eu não sei como isso é uma coisa que vem sendo muito debatida entre os secretários de educação no nosso conselho de secretários, no concedio. O meu colega de São Paulo fala isso assim, imagina como seria abrir um pote daqueles potes grandes, assim, de, não sei, dou aqui um exemplo de requeijão, que é uma coisa que é comprada, ou grandes peças de carne, ou grandes pacotes de arroz e feijão, farinha. Eu não posso entregar um pacote de farinha para a família e para uma outra família um pacote de feijão. Essa que é a nossa dificuldade, deputado, seria ideal, eu concordo com o senhor, facilitar ainda mais a vida da família se a gente fizesse a entrega desses kits. Mas o primeiro problema seria esse, a manipulação dos alimentos. A gente demandaria a presença das nossas servidoras da cozinha para fazer a composição desses kits. Além disso, muitas vezes as famílias que têm maior vulnerabilidade, deputado, estão residindo em locais mais distantes das escolas. E isso eu me refiro também à situação dos grandes aglomerações urbanas, ou até mesmo na zona rural. Aí haveria a dificuldade relacionada ao transporte, porque esse transporte escolar foi suspenso no momento em que a escola teve a sua atividade suspensa. Por isso, esse pensamento e essa decisão do governo, e mais uma vez não é só o governo de Minas Gerais, todos os governos estaduais vêm defendendo veementemente a transferência de recurso direto para dar mais celeridade na distribuição do recurso para as famílias, mais garantia, controle de que aquela família que mais precisa efetivamente receberá. Isso eu conheço muito bem todos esses critérios que desenvolveram a política do Bolsa Família e que também conseguem atingir, alcançar aquelas famílias do nosso cadastro único. Então, já há no Brasil uma estrutura toda montada para conseguir fazer esse alcance às famílias de maior vulnerabilidade e evitando isolamento social. Então, foi nesse sentido que a Secretaria Bete e a Secretaria de Desenvolvimento Social pensou nesse formato, que foi estruturado com muito carinho, tendo toda a sensibilidade do Estado e que contou, inclusive, com esse apoio que foi extremamente importante, a Secretaria Bete já esteve aqui na casa falando disso, do próprio Ministério Público. O que a gente vem agora buscando é o desenvolvimento desse trabalho, quem sabe conseguir estender esse benefício também, mas a grande dificuldade agora é financeira em relação a isso. No que se refere, deputado, que os alunos não retornarão, eu queria deixar claro, os professores também não retornarão, o senhor falou dos alunos, eu estou falando dos professores, não haverá retorno às escolas. As atividades que serão feitas em escolas agora são excepcionais, apenas de manutenção predial, garantindo os padrões de isolamento difundidos pela nossa Secretaria de Estado de Saúde e também pelo Ministério da Saúde. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, sobre não haverá retorno de professores às escolas, eu queria deixar isso claro. Compra de equipamentos, agradeço que o senhor falou também, não haverá solicitação, seria extremamente errado, de minha parte, sugerir compra de equipamentos, não haverá compra, não haverá solicitação de compra de equipamentos, a gente tem pleno conhecimento das dificuldades financeiras de todos, e das restrições também para isso. Então, o que a gente vem se esforçando em fazer, deputados, são trabalhar essas distintas estratégias para conseguir dar o maior conforto possível a todas as famílias e a nossa categoria, os nossos professores, com os instrumentos que eles já têm, que eles já possuem, garantindo essa certeza do isolamento social. Queria fechar, o senhor falou sobre um sentimento de raiva, eu queria dizer que eu tenho recebido agora muitas comunicações de um sentimento de esperança. O retorno das atividades escolares fez a gente receber, recebi aqui uma mensagem da Melissa, que é a pessoa que trabalha na nossa área do Fale Conosco, até reforço, presidente, a importância de que todo mundo que tiver dúvida entre em contato com o nosso Fale Conosco da Secretaria pelo site. A Melissa está contando aqui, secretária, muitos professores se oferecendo para fazer o EAD, querendo saber como é que é o processo, então assim, a gente pode interpretar como raiva, eu diria que talvez a apreensão, deputado, mas a esperança, esperança é uma coisa que a gente tem que voltar a falar, deputado. A educação nos traz esperança e se essa educação é feita de uma forma cuidadosa, esses professores são tão potentes, os nossos professores têm uma potência de transformação e como deve ter gente ávida para conseguir voltar a trabalhar, falar com seus alunos, ter contato com a sua escola, saber como estão as coisas e a gente precisa trazer esperança. Então, Melissa, vamos ver como é que a gente consegue organizar essa reunião e contar com todo mundo que quer participar disso da melhor forma possível para que a gente consiga, deputado, transformar eventualmente esse sentimento de apreensão em segurança e esperança. Obrigada, presidente. Muito obrigado, secretária Júlia Santana, agradecendo também a presença do deputado doutor Paulo, também conosco nessa audiência. vamos passar agora a palavra ao deputado Coronel Sandro como membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Deputado Coronel Sandro, por três minutos para fazer seus questionamentos à secretária. Presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas deputados e deputadas que estão presentes aí na Assembleia e àqueles que estão acompanhando aqui na videoconferência. é um cumprimento especial à secretária Júlia Santana e eu quero dizer inicialmente, senhor presidente, que na verdade aqueles que defendem com veemência o isolamento social, o lockdown, na verdade estão querendo arrebentar com o Brasil sob o palio da defesa de que vidas são importantes. Isso é uma balela, uma conversa, porque ninguém acredita nisso. O Brasil hoje está passando por uma crise muito mais de questões econômicas do que de saúde. E sabe por quê? Os mesmos que deixaram o Brasil nessa situação hoje de penúria sem ter condições adequadas de enfrentar uma pandemia dessa são os mesmos que estão defendendo o lockdown total. Eu não sou porta-voz de ninguém aqui como uma deputada que me antecedeu e falou, não. Eu sou a própria indignação, presidente. porque eu posso dizer para a vossa excelência que as crianças fora de sala de aula nesse período muito provavelmente estarão aprendendo com as famílias muito mais do que estariam aprendendo dentro da sala de aula porque nesse período que antecedeu de 30, 20, 30 anos a educação no Brasil foi um fiasco total. Enfim, hoje o governo está tentando fazer a transição para, do isolamento social para o isolamento vertical protegendo as pessoas que estão em situação de risco grupo de risco e a educação vai fazer isso também. Agora eu vejo gente aí defendendo que se faça um lockdown total que se faça um isolamento secretário eu estou aí com a senhora nós temos a esperança esses que falam de desespero na verdade fazem parte desse grupo que por mais de 20 anos estourou o Brasil e não preparou o Brasil para enfrentar uma crise como essa que nós estamos enfrentando eu estou vendo cidades inteiras sendo quebradas economicamente e isso vai provocar um caos com miséria fome e desemprego pior do que as vítimas dessa pandemia que vão acontecer sim é o ciclo natural de toda pandemia de toda virose vai acontecer só que os ditos especialistas principalmente da OMS e de outras autoridades de saúde dizem primeiro o pico era em março já foi março falaram que seria em abril agora vai ser em maio e até quando nós vamos ficar aguardando o pico de doença para retomar as nossas atividades é possível retomar as atividades sim inclusive as atividades escolares educacionais como a senhora disse via EAD há despeito da pouca conectividade eu falo para a senhora se esses que hoje estão criticando essa baixa conectividade que estavam anteriormente nos governos brasileiros tivessem preparado o Brasil para isso hoje a gente não estaria enfrentando esse problema então sim eu sou um defensor do isolamento vertical acho que a gente deve retomar as atividades educacionais o mais rápido não acredito que vai haver prejuízo porque em casa com as famílias as crianças vão aprender muito talvez muito mais do que se estivesse em sala de aula pelo menos nesse período e o governo tem o meu apoio para fazer a transição sim a transição do isolamento social para o isolamento vertical porque miséria fome ausência da escola que tem um papel muito importante pode acabar com esse país eu estou aqui para estar do outro lado diferente daqueles que defendem o isolamento horizontal ou isolamento social como queiram então secretária qualquer ação do governo e da secretaria de educação que implique em retomar as atividades educacionais retomar as aulas fazer a transição para o isolamento vertical com responsabilidade protegendo o grupo de risco que são os idosos aqueles que tem doenças crônicas aqueles que tem baixa imunidade cada um protege o seu dentro de casa os vovôs as vovós as titias começa com a família então não é o estado que é responsável por tudo não nós temos a nossa parcela de responsabilidade também então digo para a senhora o governo Romeu Zema não está agindo adequadamente como eu acho que poderia agir nessa pandemia mas está pelo menos melhor do que outros governos aí como São Paulo e Rio de Janeiro e no futuro nós vamos nos lembrar do que aconteceu agora então secretária tudo que for adotado de medida que possa fazer com que as crianças tenham aula seja por EAD ou não e o retorno mais rápido às aulas presenciais tem o meu apoio eu não vou deixar nenhuma pergunta porque a senhora já esclareceu tudo qualquer outra coisa que eu falasse aqui eu encorreria no mesmo equívoco equívoco daqueles que me antecederam que na verdade são pregadores do caos e não querem que as coisas funcionem bem um abraço para a senhora presidente um abraço deputados e deputadas um abraço obrigado muito obrigado deputado coronel Sandro com a palavra a secretária Júlia Santana obrigado presidente deputado coronel Sandro agradeço as suas colocações e o apoio ao restabelecimento das atividades remotas escolares eu queria comentar que eu não sou especialista nesse ponto do isolamento e como a deputada Beatriz colocou a secretaria de educação tem que seguir realmente as orientações da secretaria de saúde então o cuidado que a gente vem tendo deputado coronel Sandro é conseguir fazer o acompanhamento bastante minucioso das orientações que a gente tem recebido do secretário Carlos inclusive foi com ele que nós construímos esse número de apenas três profissionais no mesmo turno na escola é importante eu não sei se eu comentei no início mas a gente na nossa orientação passa para os diretores a garantia de não mais que três funcionários numa mesma escola por turno o que é um parâmetro seguindo também aqueles outros parâmetros de três metros de distância com o uso dos APIs e todo esse cuidado queria destacar e meu compromisso presidente e deputada que as escolas vão estar num isolamento ainda menor que a Assembleia Legislativa a gente tem aqui porque precisa de todo esse aparato da transmissão e tudo o maior número de profissionais e a gente vê com todo o cuidado o cuidado que a presidência da Assembleia tem tido parabéns presidente por esse cuidado esse rigor nessas condições mas a gente consegue se comprometer também a isso dizendo que a gente entende que assim como a Assembleia é um ambiente importante para dar prosseguimento a essas relações de governo e todo esse esforço da sociedade a gente também percebe que é importante garantir todo o cuidado nas escolas sobre grupo de risco o coronel Sandro também colocou mais um reforço grupo de risco está em casa isso já é uma deliberação da CEPLAG para os servidores do Estado obviamente a gente segue isso e a certeza de que a gente tem na proteção das vidas nesse momento tão delicado obrigado presidente muito obrigado secretária vamos ouvir agora o deputado professor Cleiton também membro efetivo da comissão da educação ciência e tecnologia para os seus questionamentos pelo prazo de três minutos a secretária boa tarde senhor presidente boa tarde também a deputada Beatriz Sequeira presidente da comissão de educação boa tarde de uma forma especial quero saudar a secretária Júlia todos os deputados e deputadas da Assembleia eu queria ir numa linha diferente dos deputados que me antecederam secretário primeiro gostaria de fazer quatro perguntas e depois já que houve essa liberdade de sua parte alguns conselhos se me permite e até mesmo algumas sugestões na construção desse processo que é um processo complicado para todo mundo primeiro eu queria dizer ao contrário do deputado que me antecedeu que a sua presença na secretaria de educação e a existência da secretaria de educação ela é importantíssima não acredito que os nossos alunos vão aprender mais em casa do que com os nossos professores e com as nossas escolas se fosse assim então a gente já poderia implodir todas as escolas agora inclusive o seu papel enquanto secretário de educação acredito na educação e acredito acima de tudo na ciência e naquilo que a ciência está nos dizendo nesse momento o negacionismo a ciência é algo que nos preocupa grandiosamente bom a primeira pergunta é a seguinte ela vai na ordem da questão alimentar com a lei 13.987 de 2020 ficou autorizada a distribuição de gêneros alimentícios aos pais dos alunos matriculados na educação básica em caráter excepcional quais as medidas adotadas pela secretaria nesse sentido como ficam as aquisições com base na política de aquisição de alimentos da agricultura familiar porque é uma grande preocupação por parte dos pequenos produtores que estão indiretamente sendo impactados pela suspensão das atividades escolares essa é a primeira pergunta a segunda ela é uma pergunta que de certa forma reforça o que já foi dito pelo deputado professor Betão pela professora Beatriz Serqueira que é secretária uma preocupação enquanto profissional da educação dessa questão da ressignificação da prática pedagógica por parte dos nossos professores que não foram preparados nem para ensino à distância muito menos para tecnologia da informação e também diante de uma realidade que já foi exaustivamente aqui apresentada mas eu acho que é importante a gente discutir essa sugestão de um modelo online de ensino para os alunos da rede pública mesmo sabendo que a grande maioria não possui computador não possui internet não tem nem televisão em casa muito menos tem acesso ao café da manhã uma cama para dormir então do ponto de vista técnico acadêmico dadas essas particularidades a implantação de sistema à distância ainda que para alguns apenas não iria acentuar ainda mais a desigualdade piorar drasticamente a qualidade do ensino a terceira pergunta nós estamos recebendo muitas reclamações por parte de professores e de pais das escolas particulares uma pressão excessiva em cima dos nossos alunos que estão ficando de 6, 8, 10 horas na frente do computador contrariando todas as normas de saúde que falam que não é para se fazer isso professores trabalhando no feriado e por que a minha pergunta porque a senhora sabe muito bem o artigo 17 da LDB ele concede à Secretaria de Estado de Educação a supervisão e a competência em relação a esses órgãos eu queria saber se a senhora tem conhecimento dessas reclamações e também uma outra pergunta se a secretaria pensa em criar um canal de denúncias em relação a isso inclusive também uma série de desrespeitos por essas escolas particulares aos nossos alunos que são alunos aí com algum tipo de deficiência também agora para encerrar secretária eu acho assim que nós estamos perdendo o carro da história o carro da história está passando na nossa frente em que sentido que eu digo isso eu vejo sim a sua preocupação só mais um minuto presidente a sua preocupação nesse momento em dar uma resposta aos diretores e dar uma resposta aos pais de alunos mas o que não adiar um pouco esse prazo discutimos mais com aquilo que a gente tem de melhor no estado nós estamos aqui do lado da escola de educação que é a escola de educação de excelência nesse país que é a escola de educação da UFMG poderíamos discutir um modelo que fosse um modelo de fato inclusivo para que nós não incorrêssemos num problema que eu vejo e a senhora me permite citar aqui até o professor Pedro Demo de nós cairmos no chamado instrucionismo nesse momento a senhora conhece muito bem essa questão do instrucionismo que o professor Pedro Demo diz ao mesmo tempo existem alguns países que servem de inspiração para nós Espanha Argentina Chile porque na ausência do professor quem é o grande parceiro do aluno o livro didático e nós não estamos vendo que os livros didáticos chegarão nas casas desses alunos no Chile ontem eu vi uma cena emocionante chegando nos rincões do Chile através dos correios uma atividade enviada para a casa desse aluno uma atividade produzida ali pela secretaria do Chile a Espanha também da mesma forma naqueles rincões dos lugares onde não chega a internet e a Espanha diga de passagem de uma dimensão territorial igual a nossa do Brasil por outro lado também secretária é um momento em que nós precisamos cuidar de gente uma diretora me disse na semana passada professor como é que eu vou motivar os meus professores a trabalharem se eu acabei de receber a ligação de uma professora que é a rimo de família e que não recebeu o seu salário e ela me pediu uma cesta básica então quando eu digo que é momento de cuidar de gente é o momento de nós acima de tudo para motivarmos e darmos esperança aos nossos profissionais de educação honrar devidamente com aquilo que é mais sagrado deles que é o salário e que todos nesse momento clamam por ele inclusive pelo seu décimo terceiro não priorizando algumas categorias como tem sido feito eu repito é momento de cuidar de gente e momento da gente não deixar o carro da história passar na nossa frente reavaliarmos esse processo e apresentarmos um modelo que poderia ser um modelo de fato um modelo inovador nesse momento de crise obrigado e desculpe aí presidente por ter ultrapassado o tempo muito obrigado deputado professor Clayton vamos ouvir agora com a palavra secretária Júlia Santana deputado professor Clayton momento de inovação vendo o senhor assim numa tela a gente já teve tantas oportunidades de estar junto conversando sentir saudade agradeço muito as colocações sempre muito bem embasadas estudadas estou aqui com as suas perguntas estou levando também para estudar cada detalhe do que o senhor colocou aqui vou tentar falar rapidamente porque foram muitos pontos e seus conselhos eu estou levando também para a secretaria agricultores familiares nós temos tido muita atenção a isso um estado que é celeiro produtor e que tem agricultura como um dos seus principais pontos de atenção e de desenvolvimento a gente não pode deixar de lado esse ponto tenho tido estreito contato debatendo esse tema com muito cuidado com a secretaria Ana Valentini também que está muito atenta a isso e sua equipe e a dificuldade que a gente tem tido professor Clayton é nessa situação que eu falei também com o deputado Betão como fazer a distribuição desses alimentos se a gente agora está nesse momento também e como já foi anunciado e até isso é percebido muitas vezes como sensível de manutenção de três profissionais só em cada escola para fazer esse processo de manutenção mínima predial a distribuição de gêneros alimentícios nas escolas certamente acarretaria uma maior aglomeração do que esse número e se a gente considerar só os servidores se a gente for considerar então mesmo que num processo escalonado a reunião de alunos e seus familiares os familiares dependendo da idade do aluno esse isolamento estaria ainda mais fragilizado então quando a gente a gente entende que é muito importante esse processo mas quando a gente começa a pensar em como fazê-lo vem essas preocupações que são as preocupações também que a deputada Beatriz Serqueira colocou como realizar esse processo de distribuição se até mesmo esses três servidores numa escola num mesmo turno já causa tanta apreensão e isso é tão compreensível mas o que a gente a gente tem algumas estratégias tem pensado em algumas estratégias mas eu até queria contar com a sua contribuição se puder entrar em contato com a gente porque provavelmente o senhor já ouviu muitas sugestões desses agricultores e do dia a dia de como fazer de como a gente conseguir esse equilíbrio porque é dele que a gente está falando essa solução como eu disse no início algumas questões que a gente ainda não conseguiu solucionar essa é uma das nossas essa é uma das que a gente tem tido dificuldade mas a gente segue com esse ponto assim com muita tensão e quebrando a cabeça para ver como a gente consegue resolver ressignificação da prática pedagógica que momento né deputado professor Clayton assim não acho que nunca houve um momento mais crítico para a gente pensar em qual é o papel da educação como fazer como ressignificar como reconstruir como estar presente e aí eu anotei aqui vendo a sua imagem assim a distância normalmente a gente está a gente tem uma interlocução mais próxima todos nós estamos aprendendo né e todos nós estamos aprendendo enquanto a coisa vai acontecendo eu queria depois que a gente conversasse e muito interessante essas sugestões que o senhor colocou das experiências internacionais porque a gente tem sim que conseguir garantir que os alunos não fiquem e eu já estou indo para o outro ponto que o senhor colocou dez horas em frente ao computador não é esse ensino à distância não é essa prática remota que a gente gostaria de ter né e como é que a gente vai dispor disso também nesse processo material né isso é uma coisa que a gente já vem discutindo com muita atenção na secretaria mas que um debate ainda mais plural é muito bem-vindo eu vou eu vou pedir para que nesses próximos dias a minha equipe pedagógica entre em contato com o senhor para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre essa essa pluralidade como a gente consegue já tem muita coisa pensada mas eu não quero desperdiçar essa esses exemplos que o senhor colocou e conhecê-los melhor né esse essa 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 preocupação com o instrucionismo e fugir disso nesse momento esse momento é para ser falado e para ser vivido como ele está eu não posso ficar discutindo equação de segundo grau fingindo que não existe coronavírus não é mesmo então eu fiquei muito feliz porque um dos planos pedagógicos que a gente um dos primeiros que eu olhei e a gente vai divulgar isso em breve traz na sua salvo engano era de geografia do sexto ano tenho quase certeza mas na primeira página ele já fazia referência ao covid se a gente conseguir né trazer nesse material pedagógico a equipe está se esforçando muito para isso fazendo essa ressignificação da prática trazer a presença desse momento para a metodologia pedagógica diária a gente só tem a ganhar vamos falar mais sobre isso em breve e quero muito saber as suas opiniões de forma mais detalhada sobre desigualdade não há como a gente não falar desigualdade nesse país mas é o seguinte se a gente não começar a trabalhar e tive aqui a informação de que Bahia é um estado inclusive administrado pelo PT já está na sua terceira semana de distribuição do material pedagógico terceira nós ainda não chegamos nem na primeira há que se começar e nada impede de que a gente melhore a cada dia assim como um processo pedagógico assim como a nossa prática diária a cada momento a gente vai ter aprimoramentos num dos vídeos que eu preparei recentemente a gente diz tem um material que está pronto mas essa rede vai dar tantas contribuições e vai tornar esse material tão mais rico que lá na frente quando a gente estiver lembrando desse momento agora a gente vai ter visto todo esse processo evolutivo da ressignicação desse momento canal de denúncia e rede privada para fechar salário obviamente esse não pode deixar de ser não é não tem como deixar de ser a maior preocupação de todo ser humano como é que ele vai se sustentar financeiramente nesse momento de tanto esforço o que eu posso lhe dizer é que a secretaria de fazenda e a secretaria de planejamento interromperam inclusive fluxos financeiros que a gente tinha bastante sólidos de pagamento de fornecedores de dispêndio já direto por parte da secretaria para a execução de custeio investimento infelizmente o nosso estado está com muita dificuldade mas o nosso custeio o nosso caixa de custeio foi totalmente recolhido pela CEPLAG pela fazenda o que a gente compreende totalmente porque a prioridade agora é folha a nossa área toda de custeio o custeio não é pequeno mesmo nesse momento de atividade remota a gente precisa seguir mandando recursos de manutenção para a escola fazendo os pagamentos de aluguel de imóveis que muitos dos senhores têm visto como foi sofrido o período dos proprietários dos imóveis que nós temos no período recente de dois anos para trás a gente conseguiu restabelecer a regularidade desses pagamentos mas assim isso a gente está conseguindo garantir mas a prioridade máxima é a organização de folha não se dorme na fazenda e na CEPLAG para conseguir pagar o salário de cada um dos servidores educação está nesse processo também sobre o canal de denúncia deputado a situação da escola privada guarda uma relação muito mais próxima com o nosso conselho estadual de educação e com os nossos inspetores escolares que fazem a fiscalização das escolas a partir das orientações do conselho estadual e nacional o que a gente vem agora bastante atento são nessas normativas e o senhor pode nos ajudar muito nisso também aguardando as normativas as orientações complementares do conselho nacional de educação e as do conselho estadual que entendo que estão aguardando a do conselho nacional a gente precisa conseguir e mais uma vez todos estamos aprendendo a gente precisa conseguir entender melhor quais vão ser essas normatizações para que tenhamos condições fiscalizatórias ainda mais potentes e os canais de denúncia são os que já existem mas nada impede de eu conversar com a nossa equipe de inspeção e com o professor Elvio presidente do conselho estadual e avançar nessa sua sugestão muito obrigada deputado muito obrigado secretária iríamos dar a palavra agora ao deputado Bartô mas com a sua ausência o suplente direto do deputado Bartô é o deputado professor Wendel Mesquita portanto esse presidente questiona ao deputado Wendel Mesquita se ele quer fazer algum questionamento a secretária Júlia Santana sim presidente gostaria de trazer algumas perguntas também ok com a palavra então como suplente da comissão de educação o deputado professor Wendel Mesquita quero aqui cumprimentar o presidente da assembleia deputado Agustin Patrus cumprimento também a deputada Beatriz Serqueira presidente da comissão de educação da assembleia e cumprimento a secretária Júlia Santana minhas colocações secretária primeiramente antes de deixar aqui minha pergunta quero parabenizar pela conduta como secretária pela construção da educação em Minas a gente sabe que é um mês aí com a escola paralisada os alunos realmente estão num processo bem difícil de readaptação de ficar em casa aí o tempo integral eu acho que esse desafio que essa pandemia traz é um desafio muito importante que nos momentos difíceis Minas já mostrou através da sua história que consegue trazer aí revoluções importantes a educação está mostrando mais uma vez preservando os profissionais a senhora trouxe esclarecimento muito importante não está colocando a vida de nenhum profissional de educação em risco pelo contrário preservando e esse teletrabalho é um momento ímpar da gente aprender essa revolução que é a tecnologia a gente sabe das dificuldades do estado de Minas Gerais sabemos das dificuldades também que a tecnologia vem enfrentando mas esse desafio é importante para que a gente possa levar para as nossas escolas essas ferramentas digitalizando o seu dia a dia levando também a internet para onde não tem o estado pode contribuir muito com isso nossos professores a maior parte deles já lidam muito bem com a ferramenta tecnológica mas é uma oportunidade para aqueles que ainda também não sabem usar a ferramenta tecnológica o digital que também se aperfeiçoem para poderem usar então eu quero parabenizar a secretária por esse momento a gente sabe que as críticas elas surgem mesmo mas o importante é ter essa sabedoria que a senhora como secretária está tendo para construir dentro daquilo que é correto um respaldo total da Secretaria de Saúde com também a equipe técnica do governo de Minas e aqui eu quero deixar só um posicionamento uma pergunta com relação ao aplicativo a gente sabe hoje e agora mesmo a gente está aqui através de um aplicativo usando essa ferramenta para conversar para reunir para votar na Assembleia e foi feita de maneira plena ontem o deputado Cristino Patrus presidente inclusive elogiou a equipe técnica da Assembleia que desenvolveu aí a ferramenta de votação através do Silésio eu acho que a equipe da educação é uma equipe muito competente e com o auxílio de tantas outras pessoas da Universidade Federal e tantas outras que estão contribuindo para desenvolvimento dessa ferramenta eu acho que a gente vai chegar em um denominador muito grandioso para o estado de Minas Gerais que posterior a essa pandemia ele pode continuar sendo usado no dia a dia das aulas é o clamor de todos nós porque eu tenho uma filhinha de quatro anos hoje ela está conversando pela tecnologia pelo YouTube reunindo aí com os avós aqui pelo celular eu acho que os nossos alunos mesmo aqueles que estão nos 50 Minas eles podem buscar essa adaptação e muito interessante aqueles que não têm acesso à tecnologia de forma desse material também chegar e esse esforço eu tenho percebido na Secretaria de Educação e fica então minha pergunta para finalizar presidente quero saber da secretária como é que fica a questão desse aplicativo tem uma data para você diz secretária que está sendo desenvolvido junto com outras possibilidades mas o aplicativo já está sendo desenvolvido qual então seria a data para a implementação de fato desse aplicativo uma vez que nós temos aí também a TV Minas e temos também o portal da Secretaria de Educação os treinamentos que vão acontecer mas a gente queria saber quando esse aplicativo então entraria em vigor para facilitar o dia a dia dos nossos alunos essa é a minha pergunta presidente muito obrigado deputado professor Wendel Mesquita eu quero só fazer aqui uma consertar aqui o que eu disse parece que houve um entendimento entre os membros do bloco para que quem fizesse a pergunta seria o deputado Wendel Mesquita o deputado Bartô está presente conosco aqui então eu quero consertar a informação que eu dei aqui deixando já um abraço e pedindo desculpa ao deputado Bartô que eu não sabia que havia sido feito esse acordo para que o professor Wendel Mesquita pudesse fazer os questionamentos e agradecer também a presença conosco do deputado Arlen Santiago terceiro secretário da casa com a palavra deputada Júlia Santana agradecer as perguntas do deputado professor Wendel saudar o deputado Bartô agradecer pelo espaço também para as perguntas do deputado professor Wendel deputado são muitos desafios que o senhor colocou esse desenvolvimento de todos agora todo mundo está aprendendo o senhor falou da sua filha de quatro anos meus filhos também muitas vezes aprendem coisas mais rápido que eu e eu olho assim como é que é me explica aí a gente vai ver isso acontecendo agora cada vez mais na nossa rede a gente tem tido esse cuidado muito grande também de fazer chegar antes aos diretores da escola para que eles conheçam bem esse cuidado o retorno deles anterior aos professores foi justamente para eles conseguirem fazer essa adaptação restabelecer os contatos e tudo na semana que vem quando retornam os professores então conhecerem esse material pedagógico os planos de estudo tutorados anteriormente aos alunos se possível para terem esse contato e já irem planejando esse estreitamento a reativação da relação com seus alunos sobre as críticas eu estava aqui pensando enquanto o senhor estava falando e não é eu juro que não é mentira o que eu vou dizer agora eu tenho um prazer tremendo de estar sempre aqui com vocês porque cada um desses debates mesmo com as críticas mais duras e que são recebidas de forma muito sabe com muito cuidado porque a gente sabe que todo mundo que trabalha na educação está pensando em algum lado e esse lado tem muita razão nas preocupações que ele está trazendo então a gente sempre sai daqui nesses momentos cansado porque é um momento de intensos questionamentos mas também com muitas ideias e muitas contribuições então está sendo muito importante para a gente esse momento também sobre o aplicativo a nossa previsão deputado e sigo reforçando esse ponto de que a previsão é a disposição disso a partir de provavelmente do dia 11 de maio porque a gente agora está fazendo a conclusão do material se aproximando das diversas tecnologias que tem sido trabalhadas aí já no Brasil em distintos estados como a gente colocou alguns deles já com bastante história então entendendo como isso pode ser adaptado para a nossa realidade mineira toda a equipe técnica e pedagógica da secretaria está trabalhando bem mergulhado nisso nossa escola de formação com a equipe também de TI a gente vai ter um momento importante de entrada de login de distribuição de acesso para cada um dos alunos e cada um dos professores a gente se deu conta de que um momento muito importante na comunicação vai ser fazer chegar aos alunos olha que coisa curiosa fazer chegar aos alunos o número da sua matrícula porque muitos dos alunos não tem conhecimento do número da sua matrícula porque vai ser o login ele precisa ter um login para conseguir entrar naquele aplicativo com a cara para a sua aula para o seu ambiente de aprendizagem virtual como se chama agora esse tipo de tecnologia então a gente está fazendo um trabalho muito cuidadoso agora de tratamento dessas informações vai haver esse momento anterior de comunicação com alunos e professores sobre como acessar esse aplicativo e a gente tem a expectativa de que como o senhor perguntou no dia 11 a gente consiga lançar agora o que eu me comprometo é prestar assim trazer mais novidades para essa casa assim quando estiver perto o lançamento dele também a gente vai fazer a gente está planejando uma boa comunicação nesse sentido para conseguir dirimir aí as dúvidas de todos e fazer dele uma ferramenta que sim vai ser muito legal se a gente conseguir dar continuidade a isso e sempre com aquela preocupação que o senhor conhece tão bem que a deputada Beatriz e todos nós ligados à educação de que ele será um instrumento complementar que a relação entre aluno e professor não é substituída por nada nunca nessa nossa luta na educação básica mas que vai ser muito útil sim para aqueles alunos e professores que tiverem a condição de fazer bom uso dele muito obrigado muito obrigado secretária vamos passar agora a palavra aos líderes da casa vamos ouvir em primeiro lugar o deputado Sávio Souza Cruz que é líder do bloco Minas tem história para fazer os questionamentos pelo prazo de cinco minutos eu peço a todos os parlamentares para que possamos observar o tempo para que a secretária possa responder o maior número possível de perguntas portanto com a palavra deputado Sávio Souza Cruz tivemos um problema com o deputado Sávio Souza Cruz vamos passar então ao deputado Cássio Soares em seguida ouviremos o deputado Sávio Souza Cruz deputado Cássio Soares é líder do bloco liberdade e progresso com prazo de cinco minutos para os questionamentos à secretária muito obrigado senhor presidente seja muito bem-vindo também secretário Júlio Santana e todos os colegas parlamentares deputados e deputadas e todos os telespectadores da TV Assembleia secretária eu tenho aqui a indagação de alguns dos deputados do nosso bloco liberdade e progresso e eu passo a fazê-las nesse momento no deputado Sargento Rodrigues é uma indagação quais as carreiras de servidores que a secretaria de estado de educação determinou o retorno das atividades as atividades segunda questão do próprio Sargento Rodrigues a secretaria de estado de educação quanto ao ambiente de trabalho destes servidores adotou e está adotando as medidas indicadas para conter a disseminação do novo coronavírus a secretaria de estado de educação forneceu aos servidores os equipamentos de segurança recomendados para evitar o contágio essas são as indagações do deputado Sargento Rodrigues o deputado Zé Guilherme presidente da comissão de esportes qual medida será tomada em relação aos salários dos professores será mantido integral ou não então isso também de certo modo já foi tratado mas seria importante um posicionamento pontual como será o teletrabalho considerando a relação professores e alunos pois a maioria dos estudantes não possuem um computador existe outra alternativa também uma pergunta e questionamento do deputado Zé Guilherme do deputado coronel Henrique considerando o disposto no decreto que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas do sistema estadual de ensino essa secretaria estuda a possibilidade de ampliação e aprimoramento do bolsa merenda a fim de incluir no benefício a distribuição de leite alimento de alto valor nutricional para atender as necessidades nutricionais dos alunos da rede pública do estado questionamento da deputada delegada Sheila já existe algum projeto formatado para que os alunos das escolas estaduais não percam o ano letivo caso a quarentena caso a quarentena perdure por mais tempo do deputado doutor paulo sobre as mensalidades da rede privada de educação a secretaria de educação vai intermediar alguma ação para diminuição das mensalidades durante a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia e também do deputado doutor paulo as escolas de educação especial que atendem os pcds também estão com suas atividades suspensas qual a ação da secretaria para manutenção do ensino nessas escolas durante o período de isolamento social e trago aqui ainda secretária o meu entusiasmo de ver a educação mineira retomando a medida que for possível para que as nossas crianças e jovens possam ter o seu ensino garantido sempre com muita segurança nós estamos percebendo que essa pandemia está nos trazendo grandes desafios superar uma uma dificuldade jamais vista jamais vivenciada por todos nós então a assembleia muito bem conduzida dirigida com todo afinco e sensibilidade pelo presidente agostinho nós estamos aqui prontos para dar respostas à população mineira e eu gostaria secretário de encerrar e incluir mais uma questão a vossa excelência a questão da UENG e da Unimontes as nossas universidades que também estão sob a égide da secretaria estadual de educação qual é o pensamento para essas universidades para os mais de 22 mil alunos da UENG Universidade do Estado de Minas Gerais o que está sendo pensado também retomarão as aulas enfim então tem aqui o nosso compromisso de parceria de trabalho conjunto e mútuo para que a gente tenha o melhor para a população mineira secretário muito obrigado muito obrigado deputado Cássio Soares a todos os membros do bloco liberdade progresso cumprimentando na pessoa de vossa excelência pelo brilhante trabalho nessa casa a todos os membros do seu bloco com a palavra a secretária Júlia Santana para responder as perguntas pelo prazo de 5 minutos deputado Cássio queria muito agradecer e fico muito feliz com a expressão que o senhor colocou de entusiasmo é o que a gente tem tido também certamente grande parte da nossa equipe grande parte dos profissionais que estão envolvidos na construção desse processo estão nos assistindo agora e certamente com muito orgulho de ter ouvido do senhor essas palavras de entusiasmo eu acho que a equipe está muito cansada mas dá ainda mais gás receber esse apoio dos parlamentares que estão tão próximos do debate na educação e certamente brincadeira essa parte pessoal vai poder trabalhar muito mais né Ana Luiz e Bernardo estou brincando viu gente deputado quando eu vejo o senhor falando eu me lembro de como foi importante e presente a sua luta na discussão do tempo integral quero convidar o senhor a conhecer em breve a gente está lançando esses planos de estudos tutorados inclusive haverá os planos de estudos tutorados específicos ao ensino integral também da nossa rede com todo o material voltado a essas disciplinas complementares que a gente fez aquela adaptação metodológica do nosso tempo integral estarão ali e não será um plano de estudos tutorado único para a rede cada matriz curricular dessa rede cada escola receberá o seu plano de estudos adaptado a sua carga horária à disposição das disciplinas em questão então depois queria ouvir seus comentários sobre o que o senhor achou do plano de estudos tutorados do tempo integral sobre o ENG Unimontes tenho mantido o contato com as universidades a partir da nossa equipe também eu vou pedir presidente que encaminhe eu vou encaminhar vocês essa informação mais detalhada deputado Cássio sobre o ENG Unimontes tenho informação de que o ENG está bastante cautelosa em relação à reativação do teletrabalho e o Unimontes já tem tido uma operação de teletrabalho mas eu em respeito aos dois reitores prefiro falar disso e enviar essa comunicação aos senhores pelo fato de toda a situação ser muito específica de cada uma das duas unidades e de não incorrer em algum erro aqui e em respeito aos reitores vou mandar esses esclarecimentos por escrito tá Bernardo por favor se anota para a gente mandar depois para o deputado e para a presidência da casa sobre as dúvidas específicas Sargento Rodrigues as carreiras de servidor deputado serão retomadas as atividades de todas as carreiras nesse escalonamento previsto na deliberação de número 26 que foi publicada no dia 9 do 4 inicialmente agora nessa semana diretores secretários escolares ATBs ASBs inspectores escolares na semana seguinte professores especialistas os nossos coordenadores pedagógicos e as carreiras complementares as carreiras adicionais a gente está seguindo sim todas as medidas indicadas de rigor de cuidado para evitar aglomeração todas as orientações da Secretaria de Saúde sobre fornecimento de equipamentos foi isso que a gente comentou mais cedo haverá aquisição de tudo que for necessário para dar segurança e tranquilidade aos servidores diretamente pelos diretores de escola que só farão essa convocação daqueles poucos profissionais que irão às escolas para atividades excepcionais a partir dessa segurança deputado Zé Guilherme salário claro deputado seguimos obviamente é uma obrigação nossa a manutenção dos salários e isso está garantido o teletrabalho já falamos bastante dele se houver alguma outra dúvida adicional eu esclareço mas nesse cuidado de que a gente tenha as condições diversos instrumentos e mecanismos para prover a condição do teletrabalho em distintas realidades para os nossos professores da rede para os nossos profissionais e também para os nossos alunos Bolsa Merenda Coronel Henrique se o leite vai ser distribuído a Bolsa Merenda tem esse princípio da transferência de renda a secretária Bete certamente tem mais informações sobre essa entrada do leite na composição mas a gente vem sim estudando possibilidades de ampliação desse apoio à Bolsa o Ministério Público também sinalizou como um dos participantes aportando recursos também nessa Bolsa da importância de mais instituições entrarem com apoio então seria muito importante contar com todas as instituições mineiras que tenham interesse em fazer parte desse projeto a gente está recebendo o canal de contato disso é a secretária Bete da Secretaria de Desenvolvimento Social delegada Sheila o projeto se a gente pensa em algo que a gente vem apresentando aqui da retomada das atividades remotas já falei bastante disso não sei se houver alguma pergunta mais específica a gente já responde diminuição das mensalidades doutor Paulo o que vem sendo discutido isso é no âmbito da justiça a gente como Secretaria de Educação não tem regulação não tem responsabilidade na regulação dessas relações entre as universidades privadas e seus clientes mas é isso temos que acompanhar o que vem sendo debatido no âmbito da justiça educação especial sim nós temos um trabalho muito cuidadoso esses planos de estudos doutorados que a gente vai anunciar agora no fim da semana início da semana que vem trarão adaptações em braile haverá essa também libras para a parte da transmissão então a gente vem tendo uma atenção muito cuidadosa nisso e eu acho que a gente vai se orgulhar a gente tem tido bons contatos com a nossa comissão de pessoas com deficiência eles tem visto o trabalho cuidadoso que a gente tem tido em relação a esse tema e nesse momento agora não pode ser diferente acho que era isso muito obrigada deputado Cássio e deputados do grupo do bloco muito obrigado secretária vamos ouvir agora parece que restabelecido o sinal o deputado Sávio Souza Cruz que é líder do bloco Minas tem história para fazer no prazo de cinco minutos os questionamentos à secretária a palavra deputado Sávio Souza Cruz boa tarde secretária Júlia boa tarde presidente quero cumprimentar todos os colegas que participam da Assembleia cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira pessoal dela membro da comissão de educação e já antecipar desculpas à secretária Júlia porque eu voltarei em assuntos que ela já tratou porque quando os deputados nos passaram as suas contribuições a gente não tinha previsão do que já teria sido tratado até esse momento então fique à vontade para passar mais sobre as questões já tratadas mas eu tenho o dever de ofício de formular as perguntas e os questionamentos e inicie pelas contribuições do deputado Alecada Sudeira Júnior ele diz as escolas da rede estadual retornaram às atividades no dia 14 de 4 grupo administrativo em regime de teletrabalho a previsão de que os professores retornarão no dia 22 de abril todo o trabalho acontece sabendo que o estado possui inúmeras peculiaridades inclusive pela extensão geográfica existem cidades distritos zonas rurais em que o acesso à internet é precário ou inexistente deputado Sávio nós estamos com um problema na sua conexão não estamos ouvindo está falhando não estamos conseguindo ouvir os seus questionamentos vamos tentar mais uma vez com a palavra deputado Sávio bom prosseguindo o deputado Alecada são contribuições não é uma questão ele estava alegando as dificuldades de acesso a alunos de zona rural alunos que residem distantes da escola o contrato de transporte escolar está suspenso e a maioria desses alunos são pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social portanto não teriam como retirar o material didático na escola percebe-se assim que os alunos carentes e aqueles que possuem alguma dificuldade de aprendizagem os que tem dislexia por exemplo déficit de atenção seriam os mais prejudicados com esse sistema de ensino remoto sendo assim o mais recomendável seria o adiamento do semestre escolar para junho e aí sim com esse tempo passado as autoridades em saúde pública determinariam se poderia ocorrer em torno as aulas dentro dessa lógica não haveria recesso em julho outubro dezembro os sábados seriam transformados em dias letivos e talvez o calendário de 2021 fosse adiado para o início das aulas em março essa seria uma alternativa para cumprimento do calendário escolar com efetiva ocorrência do ensino aprendizagem dos alunos da rede pública caso contrário avalia o deputado Alencar os mais prejudicados com a forma remota de ensino serão aqueles que mais necessitam da educação como instrumento de mudança de sua realidade social passo agora a fazer os questionamentos do deputado Mauro Tramonte pergunta o deputado o estado disponibilizará instrumentos básicos de proteção para servidores da educação que desde já terão que retornar às escolas será dada a eles prioridade para imunizar uma vacina anti-gripe por exemplo será desenvolvido algum projeto psicopedagógico do estado para o apoio aos alunos da rede pública quando do retorno das aulas considerando que duas crianças estão sujeitas ao medo e aos problemas provocados pela situação socioeconômica sanitária em que ações os recursos do programa nacional serão aplicados passo agora os questionamentos do deputado Carlos Henrique haverá abertura de escolas ou elas permanecerão fechadas na hipótese de abertura das escolas os servidores da educação contarão com equipamentos de segurança individual como serão adquiridos esses equipamentos Minas ainda não adota um modelo de ensino não presencial na rede pública perguntas qual está sendo a experiência de outros estados nesse sentido e está seguindo algum exemplo de outro estado que já adota esse sistema na imposta de ser adotado um modelo de ensino não presencial como será a elaboração do material didático quem participará da elaboração como ele vai chegar aos alunos que estão em séries distintas e qual é a contribuição pedagógica ao aluno se não houver nenhuma iniciativa haverá um prejuízo para esses alunos por fim o caso de Henrique indaga se não for adotado o ensino não presencial nesse momento haverá uma sobrecarga de aulas no retorno desses alunos uma vez que o Ministério da Educação manteve a quantidade de horas aulas exigidas para o cumprimento do ano letivo como isso pode impactar a vida do estudante e do professor agora questionamento do deputado Carlos Pimenta tudo indica que esse semestre está comprometido para a rede educacional principalmente para as aulas presenciais a possibilidade de aulas online com os alunos nas suas residências foi anunciada pelo governador perguntas qual a providência que a Secretaria de Educação tomou para atender uma grande parte dos alunos que não possuem computadores e não possuem internet nas suas residências as escolas estão preparadas para elaborar e transmitir aulas gravadas para os professores o Ministério da Ciência e Tecnologia já disponibilizou links específicos para o Ministério de Educação e a Secretaria de Saúde da Secretaria com boa tarde e uma das principais preocupações é com o pagamento dos salários dos servidores da educação quais são as previsões para a equitação da folha de pagamento dos próximos meses uma das grandes preocupações do deputado Leipon é com o retorno das aulas presidenciais eu gostaria se há algum escritório em razão do novo coronavírus haverá prejuízo com o deputado Leipon Franco desculpe ter passado porque eu tenho presença mas como vossa excelência sabe o bloco Minas tem história o mais numeroso da casa e nós tínhamos que transmitir às secretárias as contribuições de todos os deputados que quiseram participar muito obrigado deputado Sávio a secretário a secretária brasileira perde hoje perde hoje um grande mineiro que nos deixa um legado riquíssimo autor de importantes clássicos da cultura nacional o escritor e romancista juiz de forano Rubem Fonseca foi vencedor de prêmios tão importantes como Jabuti Camões Machado de Assis além de condecorado pela academia brasileira de letras por uma obra literária vastíssima talvez com certeza o maior contista brasileiro da segunda metade do século XX autor de livros tão importantes como Feliz Ano Velho a casa deixa aqui o seu profundo pesar e estende as nossas solidariedades a família e amigos do nosso eterno juiz de forano Rubem Fonseca com a palavra a secretária Júlia Santana Presidente tem até que me acalmar aqui que eu fiquei nossa emocionada parte da nossa formação me desculpe e juiz de forano que vivia no Rio de Janeiro no Leblon teve um um infarto hoje próximo da área da hora do almoço e nos deixou mas deixou também uma obra tão importante para nós mineiros brasileiros que com certeza vai ser um grande legado para essas e as próximas gerações secretária pessoal vamos botar bastante Rubem Fonseca aí no pet de língua portuguesa e literatura por favor no nosso próximo pet acho que é uma homenagem especial a esse escritor mineiro brasileiro que foi tão importante deputado Sávio é muito interessante as suas perguntas em relação como as consultas de um deputado um dos deputados é complementada por outro no caso o deputado Alencar da Silveira falou dessa possibilidade de adiamento do período letivo mas o deputado Carlos Henrique fala do risco da sobrecarga de horas tendo em vista que já foram definidas as 800 horas numa medida provisória do governo federal a nossa preocupação grande agora e agradeço muito essa pergunta o senhor falou de que muitas vezes a gente repete as consultas eu ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre a situação das 800 horas como foi determinado isso agora na medida provisória a nossa preocupação é entender bem como podem ser contabilizadas essas 800 horas mas quanto antes a gente conseguir reiniciar as atividades considerando que essas 800 horas estão contabilizadas menos oneroso fica para professores e alunos depois se eventualmente houvesse como disse o deputado Carlos Henrique foi o deputado Carlos Henrique que falou sobre a sobrecarga então há esse equilíbrio muito grande que a gente tem que fazer agora aguardando obrigado eu ia aguardando aguardando a viva Rubem Fonseca aguardando as orientações maiores do Conselho Nacional de Educação para que a gente consiga fazer um bom equilíbrio disso a gente sabe que quando as atividades voltarem esses professores e deputada Beatriz Cerkela fala disso recorrentemente como é sobrecarregada a vida de um professor muitas vezes ele trabalha na rede municipal na rede estadual e também em escolas privadas então a gente não pode demandar desse professor não teria cabimento uma sobrecarga de trabalho considerando que ele tem a lotação dele determinada pré-determinada já a partir da carga horária dele do concurso e também o aluno muitas vezes esse aluno vai no momento em que as atividades econômicas retornarem em que a vida for reestabelecida como a gente disse logo no início da audiência nada mais será como antes talvez e a gente reconhece esse risco isso vem sendo discutido muito pelos especialistas que trabalham com o ensino médio também esses alunos que tem uma tranquilidade ainda para fazer as atividades educacionais vão ter que complementar a renda em casa então eu não posso exigir desse aluno que está numa formação parcial de transformá-la em integral num momento para complementar a sua carga horária se ele e a família fizeram a opção pela carga horária parcial e se ele tem essa necessidade familiar de fazer a complementação de renda então esse que é o nosso quebra-cabeça considerando também essa extrema necessidade pedido demanda que a sociedade vem fazendo em relação ao restabelecimento das atividades educacionais mais uma vez com todo o cuidado e todo o rigor necessário aí já me refiro também as consultas do deputado Mauro Tramonte acho que foi também o deputado Carlos Henrique que colocou sobre a situação dos EPIs se as escolas seguem fechadas sim as escolas seguem fechadas atividade exclusivamente não presencial com os EPIs e toda a garantia da segurança seguindo os padrões sanitários anunciados pela nossa Secretaria de Saúde fecho com os questionamentos do deputado Carlos Pimenta e deputado Sávio peço desculpas porque eu estou com as perguntas até o deputado Carlos Pimenta a última como a conexão estava um pouco falha eu não consegui entender e ela não está aqui nas perguntas que me foram entregues então sobre o questionamento do deputado Carlos Pimenta se possuem computadores e internet nós já fizemos essa referência que vai ser muito importante buscar essas distintas estratégias entrando aí o material não né o material offline e também as atividades da Rede Minas transmitir aulas gravadas temos uma equipe e também agradeço diretamente essa equipe das nossas novas estrelas serão estrelas que estão aí agora vão começar a ser muito conhecidas pela nossa comunidade escolar os professores que farão a gravação dessas aulas no estúdio da Rede Minas mais uma vez também é importante destacar com todo cuidado logístico e proteção a esses profissionais e a equipe da Rede Minas que vai fazer o trabalho agradeço muito a Rede Minas e a Secretaria de Cultura por todo o compromisso na composição desse material sobre links nós temos sim links disponíveis do Ministério da Ciência e Tecnologia do famoso Programa Nacional Banda Larga nas Escolas é dificultoso sabe deputado que em alguns casos essa conexão sempre teve problema mas a gente regularmente vem tratando a melhoria desses canais isso é um problema do Brasil uma dificuldade do Brasil mas a gente sim faz uso do PBRE esse é o conhecido Programa Nacional Programa Banda Larga nas Escolas sim ele já existe acho que era isso obrigada deputado Sávio e obrigada deputados que fizeram os questionamentos muito obrigado secretária vamos ouvir agora o líder Gustavo Valadares líder do bloco sou Minas Gerais com a palavra deputado Gustavo Valadares para os seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos boa tarde presidente boa tarde secretária Júlia boa tarde em nome da deputada Beatriz Serqueira presidente da comissão de educação cumprimentar as deputadas e os deputados da nossa assembleia legislativa eu vou antes de começar fazer as perguntas a maioria já foram respondidas eu quero fazer aqui algumas observações em nome do nosso bloco sou Minas Gerais secretária a primeira delas é que nós estamos todos sem exceção torcendo muito para que dê certo essa essa esse início das aulas remotas utilizando-se esses instrumentos da TV Rede Minas do Youtube dos aplicativos via celular e de tantas outras de tantas outras ideias que eu tenho certeza que irão surgir ao longo desse caminho aí através de competentes técnicos da sua secretaria estamos torcendo muito para que isso dê certo porque isso é tratar do futuro do nosso estado e o futuro de Minas precisa ser construído agora a educação faz parte da construção do nosso futuro e ela não pode parar essa construção então estamos todos torcendo muito segunda observação o reconhecimento também de todo o nosso bloco ao conjunto dos servidores da educação diretores de escola vice-diretores inspetores auxiliares de serviços gerais a superintendência de ensino e seus funcionários a gratidão e o nosso reconhecimento a vocês é o mesmo a mesma altura do reconhecimento da gratidão que temos para com os servidores da saúde vocês as senhoras e os senhores carregam o mesmo peso de responsabilidade e tem essa nossa gratidão e reconhecimento como os demais servidores da saúde tem feito através desse belíssimo trabalho corajoso trabalho nesse momento de pandemia então nosso agradecimento e reconhecimento de todo o nosso bloco a todos vocês e em especial a vocês secretários vários foram os deputados que fizeram perguntas secretárias só que a maioria delas já foi respondida eu gostaria aqui de dizer que o deputado Antônio Carlos Arantes trouxe questionamentos deputada Feliz Laviola e Laura Serrano deputado Dalmo Ribeiro deputado Gustavo Mitre deputado Fábio Avelar que me manda um abraço e agradece pela forma cordial e pela prestesia com que sempre o recebe na secretaria e o deputado João Leite ficaram poucos questionamentos eu vou começar por um deles que é um compilado de perguntas de todos estes deputados que é a seguinte como estudantes cujos familiares são analfabetos de papel e caneta poderão auxiliar seus filhos ou netos do ensino fundamental crianças de 6 a 9 10 anos nas tarefas virtuais sendo que os responsáveis são também analfabetos digitais esta é uma das perguntas compiladas de todos estes deputados uma outra é do deputado Fábio Avelar ele pergunta devido a situação atual da pandemia se as escolas particulares de Minas Gerais podem adiantar o recesso de julho eu já vou até respondendo que no meu caso particular das minhas duas crianças duas filhas a escola particular onde elas estudam já está antecipando para o mês de maio o recesso escolar do mês de julho mas de repente a senhora quer fazer alguma complementação o deputado Antônio Carlos Arantes ele ressalta a importância da garantia de continuidade da aquisição de alimentos dos produtores da agricultura familiar que sobrevivem na grande maioria da entrega de produção para as escolas e da relevância do cumprimento da lei federal 11.947 de 2009 e a última é bom lembrar que a secretária tem todas as perguntas em mãos que eu pedi para que chegasse as mãos delas com antecedência ela depois poderá responder a todos esses deputados pelos e-mails que estão listados embaixo mas ficou uma do deputado João Leite o deputado João Leite chegou um pouquinho atrasado mas me pediu para que fizesse um questionamento com relação a questão da região de Manhoaçu em especial que é uma região que não tem na sua totalidade o sinal da rede Minas e muitos alunos que moram na zona rural não tem sinal de internet em casa e as escolas também não tem sinal de internet em casa e ele também coloca preocupação com relação a questão de EPIs para os servidores que tiverem que ir às escolas durante este período no mais secretária apenas lhe parabenizar pelo belíssimo serviço prestado a Minas Gerais neste momento de pandemia estamos todos todos tendo que aprender a conviver ou a trocar a roda do carro com o carro andando cientes das dificuldades temos todos que estar juntos aqueles que trabalham ou que estiverem contra o ensino remoto neste momento através de todas essas ferramentas para as escolas públicas estão trabalhando apenas com discurso político quem quer uma Minas melhor no futuro tem que começar a construir esse futuro agora com essas opções que a Secretaria de Educação está dando aos seus alunos um abraço presidente um abraço secretária e em nome da deputada Beatriz Serqueira mais uma vez um abraço a todos os deputados e deputados muito obrigado líder Gustavo Valadares cumprimentando a vossa excelência pelo importante trabalho que faz para que a Assembleia também possa permanecer com as votações mesmo remotas e saudando na sua pessoa todos os membros do bloco sou Minas Gerais que são fundamentais também nesta construção deixando também aqui o registro da presença do deputado Leonidio Bolsas que faz com que nós nos aproximamos aqui de 70 deputados presentes nesta audiência com a palavra a secretária Júlia para responder as perguntas por um prazo de 5 minutos deputado Gustavo Valadares é também muito curioso quando eu tenho as pessoas que eu costumo ver é proximamente tão longe na tela saudade também agradecer todo o apoio que o senhor tem dado a equipe tem tido estreito contato e recebido sugestões comentários devolutivas que estão contribuindo muito para o nosso processo então agradecer pessoalmente especialmente o senhor também agradecer a torcida de que tudo vai dar certo eu acho que a gente em breve vai se orgulhar nacionalmente tem sido percebido que o planejamento de Minas Gerais está com todas as ferramentas e a metodologia completa que vem sendo utilizada em outros estados o nosso esforço de fazer de cobrir todas essas possibilidades para dirimir toda a dificuldade geográfica e social que a gente vai ter nesse acesso então eu dizia outro dia para o governador que a gente tem segurança e certeza de que teremos aí sim a metodologia comparável entre as melhores do Brasil no início não vai ser fácil nós já estamos estimando que esse período inicial de distribuição de material de utilização da rede Minas de acesso a rede Minas e também de acesso ao aplicativo vai ser de muitas dúvidas o que a gente vem tentando trabalhar é esse canal de comunicação fluido são os guias de bastante acesso e um cuidado um zelo muito grande da nossa equipe junto com a equipe técnica também da Prodeng para fazer um bom desenvolvimento desse processo do aplicativo eu queria agradecer também a Prodeng aqui que tem acompanhado conosco toda essa evolução e também sei que estou sendo assistida por muitos diretores de escola e superintendentes regionais de ensino a gente já tem percebido aí um esforço muito grande para solucionar questões que são tem sido tão citadas e delicadas em relação aos nossos sistemas de gestão eu espero que na semana que vem vocês vejam e testemunhem a melhoria que a gente conseguiu alcançar agradeço a equipe da secretaria equipe da Prodeng que estão muito imbuídas desse esforço de resolver os problemas que a gente vinha tendo então esse era um ponto que eu queria falar diretamente da colocação inicial do deputado Gustavo Valadares sobre a situação das crianças deputado eu vinha pensando nisso para cá e acredito que muito provavelmente a Rede Minas a transmissão que vai ser feita na Rede Minas e aí a gente vai dar mais detalhes na coletiva de amanhã mas a transmissão vai ser feita no período da manhã se iniciando às sete da manhã finalizando ali por volta de meio dia sendo as primeiras blocos de uma hora e meia por segmento então se inicia com uma hora e meia de ensino médio depois vem uma hora e meia de anos finais ou fundamental dois e mais perto da hora do almoço os anos iniciais os nossos pequenininhos o fundo de um então uma sugestão que eu deixo para as famílias é deixar seus pequenininhos perto da Rede Minas na hora do almoço também fazer uso da Rede Minas onde não houver Rede Minas pelo nosso canal YouTube pelo aplicativo também vai ser transmitido ali a gente vai ter eu acho que eu falei rapidamente mas em cada dia da semana vai ser uma área de conhecimento deixa eu ver se eu digo aqui rapidamente na segunda-feira linguagens que é português arte literatura educação física na terça humanas quarta matemática ciências da natureza na quinta e sexta é uma programação inteiramente dedicada ao terceiro ano e preparação para o Enem por essa nossa preocupação de um maior sofrimento que irá ter o aluno de terceiro ano do ensino médio nesse ano específico nosso fica essa sugestão forte a gente vai ter um material preparado também de leitura e a nossa orientação para os professores também alfabetizadores nossos professores de anos iniciais desse apoio direto aos familiares dos nossos alunos também no que for possível escola particular é isso que o deputado Gustavo Valadares falou a gente na deliberação que eu já digo o número na 18 a gente antecipou em 15 dias o recesso da rede pública estadual e facultou a rede privada a adaptação do seu calendário então cada escola cada rede privada de ensino vem fazendo as adaptações de acordo com a conveniência na sua comunidade sobre a agricultura familiar deputado Antônio Carlos Arante sempre muito presente nos debates tem nos ajudado muito nesse tema a gente deputado fez um avanço muito importante em relação a expansão da chamada pública e agradeço muito o apoio do senhor demais deputados que tiveram também diretamente relacionados nisso e a gente como eu disse mais cedo a gente vem tentando acho que foi uma dúvida do professor Clayton vem tentando solucionar essa questão porque são duas questões regulatórias que estão em em choque uma é a garantia do isolamento social e outra é a garantia da oferta da agricultura familiar a gente vem colhendo algumas contribuições para tentar garantir a manutenção da oferta e da regularidade desses contratos e de toda a relação com os fornecedores mas também tem que ver como é que a gente vai conseguir tratar a distribuição para não ter risco de desperdício e outras questões sobre manhão azul a gente a gente vem trabalhando nesses casos específicos de cobertura tanto de rede minas quanto de internet vou falar diretamente pedir para que entrem já em contato com Vitória Vitória nossa superintendente regional de lá para fazer esse acompanhamento deputado João Leite mais próximo certamente não é um caso isolado da região a gente sabe que são muitos casos assim e a gente vai começar a receber agora deputado situações efetivamente de escolas que não tem contato qualquer digital com seus alunos e professores em locais isolados e vamos começar a trabalhar para dar maior concentração de apoio em relação a distribuição logística desse material obviamente com todo o cuidado e o rigor do isolamento social para fazer rodar bem onde há essa concentração de problemas relacionados a esse acesso muito obrigada muito obrigado secretária agora nós teremos ainda mais três líderes em primeiro lugar o líder André Quintão logo depois o líder Inácio Franco em seguida o deputado e líder Ulisses Gomes peço a todos que façam seus questionamentos dentro do prazo de cinco minutos passamos então a palavra para o deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta para os seus questionamentos e dos seus liderados boa tarde presidente Agostinho Patrus boa tarde secretária Júlia boa tarde deputada Beatriz na pessoa em que eu cumprimento as deputadas e deputados inicialmente queria agradecer as deputadas e deputadas do bloco democracia e luta Ana Paula Siqueira Andréa de Jesus Celindo Sintrocel Elismar Prado Gustavo Santana Léo Portela Beatriz Siqueira Betão Cristiano Silveira Jean Freire Leninha Marcos Lemos Marília Campos Ulisses Gomes e Virgílio Guimarães todos eles encaminharam inúmeras perguntas são 40 perguntas eu não teria como fazê-las nesse tempo nós vamos apresentar na forma de requerimento questões algumas já abordadas como a questão da Unimonte da UENG ensino superior a questão do laboratório que está credenciado mas parece que faltam reagentes questão das escolas famílias agrícolas escolas famílias agrícolas estão requisitando um contato urgente com a Secretaria de Educação a questão do apoio aos transportadores escolares enfim são várias questões nós apresentaremos sob a forma de requerimento mas eu queria aqui entrar para mim em duas questões que eu considero de fundo as nossas gerações nunca enfrentaram uma pandemia dessa natureza e ela traz desafios a pandemia desafia a inteligência humana a razão a emoção a sensibilidade e a pandemia nos coloca diante de encruzilhadas e conflitos eu estou acompanhando desde o início a reunião e a secretária no início colocou uma preocupação que eu acho que é basilar que seria o vínculo do aluno com o processo de aprendizagem e aí veio o debate vínculo do aluno com o processo de aprendizagem face ao isolamento social como vem a questão do emprego renda face ao isolamento social como vem a questão do convívio entre as pessoas face ao isolamento social então decisões tem que ser tomadas e as decisões me parece por tudo que eu ouço nos remete ao momento epidemiológico e esse é um debate que eu queria até falar que a construção de consensos numa democracia pressupõe o debate e ideias às vezes diferentes isso não é questão política partidária são visões visões de mundo e até visões científicas ou técnicas ou de interpretação das visões científicas e técnicas hoje saiu um artigo uma entrevista ótima do epidemiologista Romulo Paes num jornal da cidade onde ele coloca que o bom isolamento mina o próprio isolamento então à medida que o isolamento apresenta resultados o próprio isolamento é questionado e a situação em Minas que ainda não chegou no pico por isso que eu falo que essa discussão remete à área da saúde nós temos 6 mil leitos clínicos vagos hoje 892 leitos de UTI a necessidade no pico pode ser de 5.900 leitos clínicos e de 1.500 a 2.000 leitos de UTI ou seja nós somos no limite da previsão da Secretaria de Estado de Saúde o colapso de leitos gera mortandade não só por coronavírus mas também por outras enfermidades que exigem leitos clínicos então a questão do isolamento social não é uma questão ideológica é uma questão de prevenção e precaução nesse sentido secretário é que me parece que talvez esse momento e aí eu vou dizer uma coisa é um momento que talvez não fosse desse retorno e a forma às vezes a forma compromete o conteúdo eu não tenho nenhuma dúvida e isso pode ser aperfeiçoado que esse processo poderia ter sido no mínimo mais discutido com as entidades com os trabalhadores com a própria assembleia do sentido mais amplo em que pese que ocorreram algumas reuniões porque essa é uma questão de fundo esse é o debate nacional então o processo método tem que ser aperfeiçoado inclusive em relação aos trabalhadores e com relação ao conteúdo duas questões aqui são centrais a questão do próprio isolamento social e dos riscos eu não sei por exemplo se os trabalhadores serão testados nós temos 67 mil casos suspeitos em Minas a capacidade de teste diário é de mil testes vai ter as perguntas que já foram feitas as EPIs ou seja nós temos uma série de medidas e a outra questão muito abordada é quase como uma síntese o alcance do ensino à distância porque em Minas tem comunidade quilombola indígena escolas do campo a deputada Beatriz trouxe dados de conectividade de acesso à internet de celular e a questão da qualidade pedagógica porque a rede eu não gosto de comparar rede privada com rede pública eu não gosto de comparar filhos de pessoas extremamente pobres na escola pública com a estrutura que uma escola privada de classe média alta tem porque a gente sabe que a preparação para o ensino à distância não foi uma escolha do ensino público então eu acho que a gente tem condição sim poderíamos ter mas não em cima do laço de uma semana para outra então nos preocupa o alcance do ensino à distância e à qualidade pedagógica e uma outra questão muito importante foi até o para-casas que eu recebi do bloco para me tratar até talvez pela minha formação é a questão social questão do bolsa merenda secretário nós temos 1.700.000 crianças na rede estadual atingidos pelo bolsa merenda 380.000 famílias em extrema pobreza cuja renda familiar per capita tem até 89 reais nós temos 150.000 crianças de famílias que recebem de 89 a 178 reais de renda per capita que são do bolsa família então essas famílias estão excluídas então uma família que tem renda per capita de 100 reais ou seja uma renda total se tiver 3 pessoas de 300 reais está excluído da alimentação escolar uma família cuja renda total seja de 300 reais está excluída do bolsa merenda são 150 isso aí está na nota técnica elaborada pelo governo eu fiz as contas aqui isso já dá uma despesa adicional um investimento na despesa de 28 milhões nos 4 meses nós temos um fundo de erradicação da miséria de 700 milhões nós ampliamos a assembleia colégio de líderes conjunto dos deputados em 20 milhões uma ação orçamentária no âmbito da assistência social eu não estou nem falando nas talvez 300, 400 mil crianças que estão são de famílias do CADUNI que aí a renda per capita vai até meio salário mínimo eu estou falando da renda familiar a renda per capita de 100 reais então eu acho que tem que ampliar esse programa bolsa merenda eu considero que faltou talvez um diálogo maior para ver a combinação da renda financeira com a distribuição a agricultura familiar quando você adquire o alimento você está tendo uma ação social porque é pequeno e médio agricultor e também eles têm uma logística que pode permitir a comercialização a distribuição aliás sem aglomeração talvez faltou uma discussão maior com o Conceia que é o Conselho de Segurança Alimentar com a FETAING com o NSP com a FETRAF com as entidades do campo nós temos que combinar porque seja presencial seja ensino a distância de barriga vazia ninguém vai aprender então eu insisto aqui nessa questão da ampliação do Bolsa Merenda e termino dizendo o seguinte toda assembleia nós temos a maior gratidão com todos os trabalhadores da educação acho que todos que falaram dessa gratidão estão sendo absolutamente verdadeiros agora essa gratidão tem que se traduzir nas condições materiais e todos nós mesmo sabendo as dificuldades do Estado fazemos coro a todos aqueles e aquelas que querem o aumento o pagamento do salário em dia dos trabalhadores das trabalhadoras da educação muito obrigado presidente muito obrigado deputado André Quintão cumprimentando vossa excelência pelo trabalho que vem fazendo à frente do bloco democracia e luta e também de todos os parlamentares que integram o seu bloco vamos ouvir agora por cinco minutos a secretária Júlia Santana obrigada presidente obrigada deputado André Quintão com muita admiração que eu tenho pelo seu cuidado sua atenção toda a sua luta na área da assistência social que é tão importante queria iniciar então falando do Bolsa Merenda que foi esse último ponto do senhor é importante destacar que 100% do recurso estadual de merenda está aportado no programa nós conseguimos então essa complementação do Ministério Público em um apoio que foi bastante agradecido por nós uma liderança da secretária e convidamos as demais instituições mineiras todas aquelas que puderem dispor de seus fundos para a gente conseguir ampliação do Bolsa é muito importante nesse momento de fragilidade que as mais distintas organizações e instituições de poder público em Minas Gerais possam também aportar recursos nisso para que a gente consiga aumentar a inclusão de beneficiários quanto com a sua contribuição e vamos ver o que a gente consegue fazer por essa ampliação esse destaque que eu queria dar de que 100% do recurso que vem sendo executado de tesouro está aportado nessa iniciativa o senhor falou sobre a situação da participação das EFAs elas tiveram presente nas discussões que nós fizemos representadas pela Ellen da Fetaeng sobre todo esse planejamento estamos agora num momento de finalização do credenciamento das instituições que foi muito bem acompanhado pela equipe e com a participação do senhor Idalino também conosco lá então me causa alguma surpresa essa percepção de distância porque a gente vem tido um relacionamento bem estreito nossa equipe está em pleno contato com eles e conseguiu inclusive já sanear todas aquelas questões no início do governo de atraso de pagamento situações mais sensíveis na administração anterior mas que a gente já estabeleceu toda a condição e todo o conforto agora está caminhando para um processo de regularização porque tinha uma situação administrativa frágil mas agradeço pessoalmente ao senhor Idalino e toda a sensibilidade da equipe que está trabalhando para esse credenciamento para a gente conseguir não só manter a regularidade dos repasses mas também a regularidade administrativa que era muito frágil sobre a situação desse cuidado deputado a gente foi como eu falei no início nós não nós tivemos esse cuidado de não iniciar imediatamente as ações remotas de educação justamente para conhecer o que vinham fazendo os outros estados volto a destacar Bahia é um estado que já vem executando há três semanas isso temos aí São Paulo com aplicativo temos Amazonas com toda a restrição logística mas já em plena operação das transmissões Espírito Santo iniciando também utilizando a transmissão do Amazonas Pará se a gente for falar de dificuldades logísticas e de dificuldades sociais e se comparar à situação no Pará eu acho que é bastante fica bastante claro que a gente pode ser sim acreditar na potência dos nossos profissionais da educação e na capacidade técnica de dispor de soluções diversas para conseguir começar o quanto antes foi o que eu falei na consulta anterior acho que foi do deputado Sávio acho que foi sobre a situação que a gente tem agora matemática de composição dessas 800 horas sem prejudicar muito tanto alunos quanto professores em relação a esse cumprimento de uma urgência das famílias desse restabelecimento do contato então para mim é um pouco curioso que normalmente deputados estão preocupados com a situação social na garantia da manutenção do isolamento e seguindo todos os preceitos da Secretaria de Saúde a gente defenda um adiamento das atividades escolares eu acho que há profissionais dessa rede ávidos e são muitos como eu cheguei a comentar agora mais cedo muitos diretores empolgados com isso aquelas pessoas que estão especialmente preocupadas com esse processo teremos todo o cuidado de garantir as boas condições de trabalho então eu realmente fico sem entender em termos práticos porque que não podemos começar considerando inclusive que nós tivemos esse cuidado muito grande de iniciar considerando as questões da saúde considerando uma comparabilidade metodológica com os demais estados e entendendo das restrições logísticas e sociais e adaptando a realidade de Minas Gerais experiências em estados com dificuldades tão equivalentes ou ainda maiores então sigo aí a disposição de vocês para discutir o como de uma estratégia que agora só tem a melhorar com a contribuição de todos muito obrigada muito obrigado secretária vamos ouvir agora o líder da maioria passamos a palavra para o deputado Inácio Franco líder da maioria nessa casa para o prazo pelo prazo de cinco minutos para fazer os seus questionamentos Boa tarde presidente Agostinho uma boa tarde a nossa secretária Júlia Santana também boa tarde a nossa presidenta da comissão de educação a Beatriz é inicialmente secretária queria parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito na frente da secretária de educação temos acompanhado o trabalho da senhora e eu acho que Minas Gerais aumenta sair na frente né então parabéns praticamente todos os questionamentos já foram respondidos grande 99% agora a grande preocupação eu conversei com algumas diretoras grande preocupação é sobre é na condição de monitorar né esse trabalho é do teletrabalho né grande preocupação das professoras das diretoras é o monitoramento agora outra questão secretária é sobre os alunos da rede municipal né eu já fui prefeito de Pará de Mesa por dois mandatos a gente sabe que a responsabilidade né dos alunos da rede municipal é do município mas a gente sabe que muitos municípios não tem a menor condição a menor condição de fazer esse trabalho que a senhora irá iniciar no dia 11 e como o estado é estender para os municípios é esse trabalho virtual né a realização virtual eu acho que isso aí então os alunos da rede municipal estarão prejudicados né seriam esses questionamentos praticamente todos já foram respondidos mas mais uma vez parabenizar a senhora pelo trabalho muito obrigado deputado Inácio Franco pelas considerações pelo trabalho na liderança da maioria com a palavra secretária Júlia Santana deputado Inácio Franco muito obrigada pelo seu pelo seu reconhecimento pelo carinho de sempre e agradeço muito a colocação relacionada o ponto relacionado às redes municipais porque realmente falhei não colocar essa nossa preocupação e atenção já desde o início da nossa apresentação queria voltar a destacar então que todo esse processo vem sendo desenhado né com a participação da Undime nós temos prevista para agora sexta-feira uma reunião do meu secretário adjunto a quem agradeço também que tem nossa ajudado muito nesse processo de construção com a Undime né e acho que o Undime não pode negar o brilhantismo que ele tem tido nessa condução aí ele vai fazer uma reunião então nós estaremos juntos com a a organização dos conselhos municipais de educação já vou a Uncmi na sexta-feira a Undime e demais representantes das lideranças educacionais também na nossa associação mineira de municípios deputado é fundamental né que a gente Minas Gerais é uma das lideranças no regime de colaboração que nacionalmente é um esforço muito grande de todas as áreas da educação é um dos sete pilares que vem sendo defendidos naquele instrumento se não me engano são sete educação já do todos pela educação então a gente tem muito orgulho do que já foi construído e é modelo para o Brasil todo em relação ao regime de colaboração nós temos aí o currículo de referência de Minas Gerais do fundamental e da educação infantil que foi brilhantemente conduzido pela Undime em todo o esforço imagino o esforço enorme que teve mais uma vez queria citar a professora Andréia e a professora Sueli que tiveram esse trabalho minucioso junto com a nossa equipe para a construção do currículo de referência de Minas Gerais e agora esse momento de consolidação dos planos de estudos tutorados que foram construídos os de anos iniciais com a liderança de profissionais da rede municipal não teria nenhum sentido se esse instrumento não fosse utilizado e compartilhado entre nossas redes deputado imagino que essa vai ser uma oportunidade inclusive de grande interação entre os profissionais do estado e do município em cada uma das localidades mineiras nós teremos esse compartilhamento do material nós temos tido também essa citação do apoio para situações logísticas no interior e o que a gente vem fazendo agora é conseguir mapear essas situações para sim promover essa complementação de esforços a salvo engano foi anteontem ou ontem a vida tem sido tão corrida que a gente perde um pouco a noção acho que foi anteontem ontem a gente mandou uma comunicação superintendentes regionais para essa aproximação também foi um destaque deputada Beatriz do Ministério Público da importância dessa condução de forma regionalizada porque nós aqui em Belo Horizonte temos a visão presidente geral de Minas Gerais mas ninguém melhor do que o seu secretário municipal de saúde o secretário municipal de educação para esse alinhamento com os superintendentes regionais de ensino para conseguir dispor e estar atento a todas as situações mais sensíveis regionalmente então eles vão ser procurados agora deputado todas as lideranças da educação e secretários para as orientações para as complementações de ação com todo o cuidado dos nossos superintendentes regionais de ensino que vem fazendo esse trabalho também minucioso fui aqui alertada pela equipe da casa de citar que recebi o questionamento do deputado Glaicon que fala especificamente da situação dos salários e da previsão de retomada das atividades então deputado falamos de salário nessa condição que eu havia dito antes de suspensão dos contratos de suspensão não mas de análise desses contratos de negociação com fornecedores me permita já estou um pouco cansada mas de negociação com os fornecedores para a priorização completa das orientações da fazenda e da CEPLAG em relação à execução da folha previsão de retomada já falamos aqui bastante retorno então ao mas estou à disposição obviamente deputado quando for necessário para complementar essas informações retorno então agradecendo ao deputado Inácio Franco toda toda a delicadeza e me comprometendo aqui a estabelecer uma aproximação ainda maior na relação com os municípios acho que esse acompanhamento precisa ser regional também a gente vai estar muito atento a isso deputado muito obrigado muito obrigado secretária vamos passar agora a palavra ao líder da minoria portanto com a palavra o deputado Ulisses Gomes líder da minoria para os seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos senhor presidente Agostinho Patrus cumprimentá-lo mais uma vez da mesma forma cumprimentar todas as deputadas e deputados todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela TV Assembleia secretária Júlia uma satisfação poder compartilhar desse debate com vossa excelência obrigado pela participação eu queria inicialmente senhor presidente registrar aqui e o agradecimento a participação maciça de todos os deputados do nosso bloco democracia e luta na pessoa da nossa deputada Ana Paula Siqueira deputada Bia deputada André Quitão nosso líder do bloco deputada Andréia de Jesus deputado Betão deputado Celinho do Citrocel deputado Cristiano Silveira deputado doutor Jean deputado Elismar Prado deputada estadual Leninha deputada Marília Campos deputado Marquinhos deputado Gustavo Santana deputado Léo Portela e o deputado Virgílio Guimarães faço isso senhor presidente exatamente por poder nessa oportunidade representar aquilo que cada um tentou expressar nas mais de 40 perguntas que apresentaram assim como o deputado André que então me antecedeu nós aquelas que não tivemos tempo aqui de apresentar iremos fazer de forma em forma de requerimento secretária ouvindo atentamente a apresentação de vossa excelência anotando algumas algumas questões me teve uma frase que vossa excelência disse abre aspas sabemos que nenhuma solução será para todos e aí eu manifesto um pouco da minha preocupação secretária no sentido de da isonomia de tratamento onde fica no sentido que essa proposta pode levar infelizmente a talvez uma ampliação também das desigualdades que nós já temos no estado a deputada presidente da nossa comissão de educação Bia compartilhou alguns dados que eu quero aqui registrar mais uma vez do IBGE e acrescentar com outros dados quando ela coloca que 54% dos domicílios não tem computador cerca de 26% não possui nenhum acesso à internet cerca de 28% nenhum morador sabe afirma não saber usar a internet 25% não tem acesso porque o serviço é caro na região metropolitana na região metropolitana os dados do IBGE afirmam que 45% não tem computador e 14% não tem acesso à internet isso na região metropolitana que eu quero afirmar se a gente for falar da TV Assembleia são 298 municípios que tem a TV Assembleia a Rede Minas fica uma pergunta se o estado tem esses dados de quais municípios e a quantidade de municípios que chega outro dado é com relação ao Centro Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade o CETIC que é um órgão dos principais do país nesses dados e destaca que nas regiões urbanas a conexão é em torno de 74% no entanto na zona rural secretária que é a realidade da grande parte do nosso estado a grande parte dos municípios 51% da população da zona rural não tem acesso à internet e quando a gente divide isso por classe econômica a classe mais baixa a classe D e E mais de 52% dessa classe não tem acesso à internet então a frase de vossa excelência traz essa preocupação da gente não talvez o estado não está nesse sentido promovendo ainda mais exclusão social e essa é uma grande preocupação isso não é um posicionamento contrário a uma iniciativa é a busca de um entendimento de um consenso de um debate um diálogo onde a gente tente algo que seja oferecido a toda a população um questionamento com relação a plataforma que a vossa excelência apresentou secretária eu fico muito preocupado quando o governador do estado a tela que eu tento compartilhar aí nessa imagem muitas das interfaces do governo vem com a marca do seu partido novo laranja e tudo mais que é um questionamento que muitos querem levar para um debate ideológico mas não percebe que o que o governo vem fazendo o governador Zema ao longo desse período vem colocando a sociedade numa contradição muito grande qual seja o governador primeiro decreta o estado de calamidade a assembleia posteriormente vota e em seguida ele pede a volta das atividades econômicas no estado uma contradição e deixando toda a população mineira sem saber se segue o decreto toda a afirmação primeiro depois ele vem dizer que o vírus tem que viajar o secretário de saúde diz que é importante manter o isolamento social a secretaria de saúde de educação vem com essa proposta de retorno às aulas o governador por exemplo da mesma forma não assinou aquela proposta onde 25 governadores do nosso país assinaram aproveita o momento nós acabamos de ver essa notícia agora cortou o contrato com mais de cerca de 400 profissionais do programa Viva Vivo programa Fica Vivo que é um programa de controle de homicídios de adolescentes de jovens de áreas vulneráveis quando a gente fala exatamente da preocupação da desigualdade social todas essas informações contradições delas ou esses dados são fundamentais para escolhas que obviamente a secretaria e o governo tem que fazer por isso a minha preocupação secretário na fala de Vossa Excelência exatamente nesse termo sabemos que nenhuma nenhuma proposta nenhuma solução será para todos mas a preocupação nossa então é exatamente nesse sentido onde Vossa Excelência coloca de 1,7 milhão de alunos o Estado não conseguiu nem garantir a matrícula neste ano para todos como que nós vamos dar conta de fazer isso secretário então todas as perguntas e questionamentos que aqui faço valer em nome dos nossos deputados vem nessa preocupação não é um posicionamento ideológico nem contrário é preocupação e o papel que o parlamento pode ter nesse sentido ensino remoto Vossa Excelência disse não é o que a gente gostaria não é o ideal para o ensino de aprendizagem toda a equipe está trabalhando nesse sentido e termina em uma das falas falando que nada substitui a relação presencial entre aluno e professor mas diante do cenário a secretaria precisa apresentar uma proposta a gente espera contar com a ajuda dos deputados aí eu pergunto secretário qual é o papel vossa excelência apresentou uma proposta praticamente fechada mas o que espera da assembleia qual que é a participação ativa seja da comissão de educação da assembleia legislativa que pela afirmação da deputada Bia não teve participação ativa ouvindo propondo construindo coletivamente qual que é o papel que o conjunto da assembleia de fato pode ter nessa construção que hoje a secretaria e o governo do estado apresentam na lógica que os deputados perguntam eu vou aqui na pergunta do deputado doutor Jean ele faz uma pergunta desculpa é com relação a como o estado garantirá equipamento de conexão aos alunos da rede estadual de ensino à distância proposto pela pelo ensino remoto e aí eu queria completar essa pergunta do deputado perguntando secretária se o governo já pensou seriamente em pagar ou decretar que as operadoras de telefonia liberam o sinal para quem tem celular a gente sabe que muitos alunos têm celular mas tem celular pré-pago não tem wi-fi como que o governo pensa em oferecer a secretaria oferecer alguns pacotes de internet para esses alunos para essas famílias para facilitar esse acesso para a gente cada vez mais promover ações que diminua essa desigualdade a deputada Ana Paula Siqueira que aliás apresentou algumas perguntas oito aqui depois me ligou que teve mensagens de mais de 120 e-mails recebidos muitos na mesma linha então vai também encaminhar para a vossa excelência em forma de requerimento mas faço aqui uma das perguntas dela com relação ao salário qual a previsão do estado para o pagamento em dia do salário de servidores da educação e também do décimo terceiro haja vistas que além da preocupação com a segurança que vão ter agora tem a questão do seu salário o deputado Selim do Sintrocel faz uma pergunta com relação ao estudo virtual não contemplará a totalidade da rede estadual de ensino afinal nem todos os alunos possuem computador e acesso à internet vai na mesma linha que a gente perguntou inicialmente e aí qual é a proposta sobretudo com acesso à internet secretário faço aqui uma pergunta da deputada Andréia de Jesus a Secretaria de Educação consegue mensurar qual a situação das escolas rurais com relação ao acesso à internet e computadores e com relação às escolas indígenas quais garantias a Secretaria oferecerá aos servidores contratados e designados no contexto da pandemia e uma pergunta da deputada querida deputada Leninha com relação ao Eng qual é a orientação da Secretaria com relação ao ensino superior ao Eng que decidiu e não não irá adotar o ensino à distância talvez teria mais condições do que nós estamos propondo para os nossos adolescentes mas qual é a orientação da Secretaria para o ensino superior e a preocupação da deputada com relação ao Hospital Universitário da Unimontes que é o único credenciado para produzir testes e que falta reagente se a Secretaria hoje tem condições e o que está pensando para oferecer isso para o Estado e para encerrar eu queria deixar aqui um comentário de uma professora que eu não tenho oportunidade de conhecer mas acompanho o trabalho a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte eu não sei se Vossa Excelência viu o vídeo que ela compartilhou na oportunidade da Páscoa ela suger eu deixo aqui a sugestão para ver um pouco do que ela compartilha ela que dá aula eu resumo a fala dela secretária com uma aula de educação de pedagogia da pedagogia vivida da pedagogia no chão de escola de alunos e professores reais e acredito que não é um momento só de boa vontade apesar de ver a enorme boa vontade de Vossa Excelência da equipe Vossa Excelência e de tantos diretores e professores em buscar uma alternativa nesse momento acho que aí está a grande diferença e não basta nesse momento a gente só se abraçar nessa boa vontade mas o momento requer sensibilidade empatia conhecimento da realidade e aí abro astros para encerrar na fala da professora Ângela Dalben secretária municipal de Belo Horizonte ela diz assim abre astros é Páscoa tempo de falar de renovação de pensar na vida de entendimento do que é a nova vida estou preocupada com o conhecimento vivido neste momento e o sentido e significado deles em cada um de nós estou preocupada com o trabalho presente com a tabuada presente na falta de alimentos no enredo do texto da vida cotidiana e família nas emoções e no isolamento que provoca que o isolamento provoca estou preocupada com as marcas que essa experiência da pandemia provoca e provocará e que fará toda a diferença na vida de cada um depois que essa pandemia passar precisamos refletir com mais cautela sobre essa prática do ensino à distância então diante disso secretária e dessa preocupação mas da nossa enorme disposição em construir e ajudar em encontrar alternativa para a nossa juventude para os nossos adolescentes para a nossa educação mineira é que em nome do nosso bloco eu compartilho essas preocupações desses questionamentos muito obrigado deputado Ulisses Gomes parabenizando a vossa excelência pelo trabalho à frente da minoria nesta casa com a palavra secretária Júlia Santana para os esclarecimentos presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes queria agradecer muito nós tivemos juntos em algumas oportunidades e foi sempre muito bom o debate muito cuidadoso mas eu queria fazer um apelo eu falei aqui essas frases que o senhor colocou mas a gente nesse momento de fragilidade de insegurança da sociedade acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande nas edições das nossas falas eu disse que não é a metodologia ideal num momento ideal o senhor sabe bem o senhor deve ter ouvido a minha fala toda e acho que a gente tem um compromisso como pessoas públicas que somos pela tranquilidade na comunicação recentemente nos últimos dias a comunicação talvez com edições não muito cuidadosas tem causado agito e está custando as pessoas que fazem um tratamento cuidadoso do que vem sendo especificado e desenhado acalmar a população que foi agitada por comunicações que infelizmente não davam conta da verdade deputado então sabendo do de todo o respeito mútuo que a gente tem de todo o contato que a gente teve faço esse apelo para que reveja as minhas falas no contexto que eu disse nada substitui a relação professor aluno nada mas nesse contexto em que a gente não consegue garantir a relação professor aluno presencial por conta das restrições que a gente tem tido deputado a gente vai dispor de uma metodologia que talvez não seja a metodologia ideal no momento de escolas abertas em efetiva atividade mas que a gente não conseguiu deputado ainda encontrar uma metodologia melhor como eu disse recentemente tudo que vem sendo feito de boas experiências no Brasil a gente vem fazendo uso a ideia que o senhor deu aqui e aí assim o senhor falou que não é um posicionamento contrário eu fico muito feliz porque assim eu estou com uma dificuldade de entender qual é o posicionamento preciso de quem está e agradeço muito as críticas fazendo as críticas se é por um adiamento se é por uma não execução das atividades remotas ainda é essa minha dificuldade mas assim a sugestão objetiva que o senhor fez aqui e volto a dizer como eu disse para a deputada e provavelmente ela vai falar um pouquinho disso agora e eu quero entrar lá e fazer toda essa análise cuidadosa disso quais são as propostas práticas para esse momento em que a gente entende que tem que ser restabelecidas as atividades remotas educacionais que nossos alunos em ambientes desiguais estão aguardando que há muitos professores nessa rede ávidos por fazê-las há muitos diretores empenhados deputado as propostas claras eu não estou entendendo porque falamos recorrentemente das dificuldades e sabemos delas e é sempre muito bom que nós conseguimos discutir essas dificuldades mas o que eu consegui captar das suas sugestões que é precisamente a situação de liberação de acesso ao celular nós vamos fazer olha que legal acho que o senhor vai ficar muito satisfeito disso nós estamos num processo agora de contratação do que se chama navegação patrocinada que é a negociação com as teles telefônicas das empresas de telefonia tentamos uma gratuidade essa gratuidade vem sendo trabalhada no âmbito nacional deputado vem havendo uma interlocução do Concede com distintas instituições intermediação do MCTIC entrada inclusive do BNDES na negociação mas infelizmente essas negociações não avançaram mas nós estamos fazendo negociações com as empresas de telefonia também agradeço muito a equipe da CEPLAG que está intermediando isso junto com a nossa equipe essa é uma ideia prática do senhor e já é uma boa notícia que eu lhe dou a gente vai só não vai acontecer se houver alguma dificuldade técnica muito grande mas é é um processo que a gente vai executar né e que está nesse cuidadoso desenho da usabilidade dessas soluções sobre a situação da desigualdade eu acredito deputado assim como muitas outras pessoas né e esse é um debate bastante extenso que há maiores prejuízos se essa retomada não haver do que danos né infelizmente a gente está numa situação agora que a gente não consegue é eu acho que eu acho que eu não haverá muito mais benefícios do que danos né muito menos prejuízos e danos a gente está numa situação agora que infelizmente a gente não consegue o ideal né mas a gente precisa fazer alguma coisa e essa essa solução objetiva que o senhor deu eu lhe garanto que estará em curso deputada Ana Paula Siqueira nós sobre salário eu já fiz esses comentários a gente agora está nessa previsão de queda de arrecadação expressiva né confio muito nos meus colegas da Fazenda e da CEPLAG que estão tendo esse trabalho minucioso de 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 montagem do cronograma de pagamentos deputado Celinho falou sobre acesso deputado são esses pontos a gente vai tentar a gente vai fazer essa composição de distintas metodologias para dar conta disso que a gente percebe né como o deputado Ulisses Cruz colocou como a deputada Beatriz Serqueira colocou desses números difíceis de nosso estado mas que volto a dizer não são diferentes de números de outros estados que já desenvolveram estratégias nacionalmente internacionalmente inclusive reconhecidas de distintas formas de aprendizagem em contextos de restrição muito grande como esse nosso momento agora né deputada Leninha a situação da UENG da Unimont eu falei inicialmente que a gente vai que a gente se compromete a remeter em forma escrita e ainda nessa semana porque eu não quero falar nada que seja diferente da visão dos reitores e me comprometo a isso tá deputada fecho deputado Ulisses Gomes dizendo que eu sou uma profunda admiradora da secretária Angela Dalben a gente teve um contato muito importante pra mim num momento de início da dessa né da administração no estado ela me recebeu foi é um dos modelos que eu tenho pra né pra me espelhar a gente tem tido um contato bastante estreito também mais recentemente na situação da matrícula mais uma fala do senhor que me preocupou muito essas falas estão sendo complicadas nem conseguiu matrícula para todos depois eu queria que o senhor me mandasse por favor o nome do aluno que não tá matriculado que tentou matrícula na rede estadual que aí eu vou eu vou ver direitinho o que aconteceu porque essas frases são frases que são complicadas mas fechando e fechando com esse carinho com essa admiração que eu tenho com a secretária Ângela eu acho que é importante a gente reconhecer que no ambiente próximo né de de Belo Horizonte e com as condições de educação infantil e anos iniciais né tratadas do fundamental 1 que é o grande público da secretária Ângela na percepção dela que é uma gestora e que tem toda a sua visão própria a qual eu muito respeito ela compreendeu assim volto a dizer né como é que faremos em relação a situação do que já vem sendo definido no âmbito nacional em relação a situação das horas e como faremos com o Enem o que que a gente tem feito é pra conseguir dar essa segurança ao nosso jovem do terceiro ano que tá acreditando que é capaz de fazer um bom Enem se a gente não começar imediatamente recomeçar a apoiá-lo e fazê-lo acreditar que ele vai conseguir fazer um bom Enem deputado agradeço muito as colocações muito obrigada muito obrigado secretária vamos agora as considerações finais passo em primeiro lugar a palavra a deputada Beatriz Serqueira que preside a comissão de educação ciência e tecnologia para as suas considerações finais primeiro presidente eu gostaria de agradecê-lo e agradecer aos líderes Sávio Souza Cruz Gustavo Valadares André Quintão Cássio Soares os líderes da maioria e minoria né deputado Inácio deputado Ulisses que conjuntamente coletivamente decidiram pela realização dessa reunião especial acho que ela foi muito importante porque trouxe a possibilidade da secretária expor o pensamento da secretaria de forma que todas as pessoas pudessem ter acesso né e fica gravado vai ficar disponível para que depois as pessoas possam novamente ler ver avaliar de forma bem concreta alguns esclarecimentos importantes daquilo que chega na escola e não é a decisão ou não é o encaminhamento por ventura do órgão central da secretaria então acho que cumpriu um primeiro objetivo exatamente da população mineira das famílias dos profissionais da educação terem um acesso direto ao que a secretaria de educação está pensando está propondo inclusive a nós deputados para que nós possamos a partir daí organizar melhor a nossa atuação sem que nós tenhamos avaliações sem a apresentação agora nós temos podemos fazê-lo durante todo o debate eu fiquei tentando eu revisitei o meu tempo de estudante e revisitei o meu tempo de sala de aula para tentar compreender como que essas informações estão chegando às famílias agora eu queria falar das comunidades escolares que tem uma diversidade enorme nós temos uma dimensão territorial e portanto uma diversidade cultural que nenhuma região é igual a outra e como é que o pai está recebendo a ideia de um aplicativo no celular como é que o pai está recebendo a ideia da aula pela televisão ou uma teleaula como é que o pai ou a mãe geralmente é a mãe desculpa é a mãe prioritariamente é a mãe está recebendo a ideia da possibilidade do material e acredito secretária que nós encontraremos muitas dificuldades e aí não é um parâmetro pessimista ou de desesperança é conhecer a realidade do estado das famílias e de muitas escolas nós deputados recebemos pedidos básicos em relação a emendas parlamentares para carteira para cozinha para aquilo que nós já deveríamos ter vencido para avançar numa infraestrutura que a escola não tem hoje então de fato nós divergimos no que é num ponto essencial que é o isolamento ou a possibilidade da quebra do isolamento foi está dito que há esta quebra de isolamento é uma quebra possível a senhora terá a fala depois poderá confirmar ou corrigir a minha interpretação mas essa quebra de isolamento acontecerá o diretor da escola não ficará da sua casa monitorando o que acontece na escola a ATB não tem ela não é obrigada a ter computador na casa dela e nem um pacote de dados que suporte o trabalho na casa dela auxiliar de serviços eu não preciso explicar que o trabalho da limpeza na escola é feito presencialmente então esse processo de tirar do isolamento este grupo de pessoas 50 mil que foram os nossos cálculos iniciais quebra um isolamento e a minha divergência é o momento essa foi uma das primeiras questões que me impactou que tenhamos que fazer algo que tenhamos que construir algo acho que ninguém discordou mas como explicar que é no pior momento de Minas Gerais que isso está acontecendo por quê porque os dados da Secretaria de Saúde dizem que o colapso do SUS começa agora no final de abril os estudos da UFMG e os dados do Secretário da Saúde nos disseram que o pior momento de contaminação e o pico ou a curva da pandemia acontece exatamente no momento que a Secretaria quer retomar atividades parte remota e parte daquilo que é excepcional o que na minha avaliação não é excepcional presencialmente então de fato existe uma divergência que talvez inicie pelo momento pelo momento é este momento da quebra do isolamento considerando que será de longa duração e aí é no pior momento de Minas Gerais que nós teremos essa situação eu acho que é a nossa primeira reflexão discordo do Enem ser uma 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 questão para preocupar as famílias porque nós deveríamos estar num outro movimento porque não é possível adiar o Enem nós estamos diante de uma pandemia nós não deveríamos estar rediscutindo o calendário do Enem de forma que nenhum estudante do país inteiro fique prejudicado educação à distância no ensino fundamental na educação infantil eu amplio ao ensino médio não possibilitará mais aprendizagem pode cumprir uma tarefa política do governo do estado dar alguma resposta mas não cumpre o papel do processo de aprendizagem é a minha avaliação como professora como alguém que tem uma militância na área da educação e tem algo que tem que ser considerado acho que cada um de nós fala do lugar que a gente está do lugar que a gente conhece quando a gente tenta falar do lugar que a gente não conhece não dá certo eu venho do lugar da categoria eu venho do lugar da sala de aula do lugar dessa coletividade não é um clamor de todos não sei quem está clamando para voltar o que eu recebo é o desespero de pessoas que quebrarão o seu isolamento e quando voltarem para casa terão a mãe de 72 anos para cuidar terão o pai de 80 anos para cuidar ela não é grupo de risco mas quem está em casa é grupo de risco apesar de que nós nem podemos mais discutir só grupo de risco né gente a contaminação e as mortes já extrapolaram isso o sentimento da categoria não é esse clamor pelo menos o que chega para mim não é esse clamor é um sentimento de ter sido desrespeitado num processo que poderia ter tido uma construção maior secretária acho que o deputado professor Clayton trouxe um pouco esse apelo e essa angústia as pessoas estão tentando entender vai haver um programa quem vai ser o tutor desse programa de TV quem vai elaborar esse programa de TV nós não temos que fazer diagnósticos e fazer intervenção no processo de aprendizagem todas as metodologias agora elas não são não são necessárias ou importantes o fato é que tem uma grande confusão está tudo muito confuso está tudo muito difícil porque as pessoas estão tendo que lidar com uma série de situações que elas nunca tiveram que lidar então eu acho que o momento que o Estado decide a sua esse retorno das atividades eu tenho sido uma pessoa que tem falado muito sobre isso mas eu tenho tido muito cuidado com a verdade em relação aos fatos eu sei o que é a realidade de uma escola e eu sei o trabalho de cada profissional dentro dessa escola e eu sei que o trabalho não pode ser desenvolvido na sua maior parte fora do ambiente escolar os professores estão aterrorizados Júlia eu vou te falar o que não chega porque nas relações de poder muitas vezes não dizem as coisas que a gente não quer ouvir os professores estão aterrorizados os professores querem saber como é que serão protegidos no seu direito de imagem os professores querem saber se a sua jornada de trabalho será respeitada porque é uma dinâmica que ele nunca teve que lidar com ela não foi preparado a ela não teve tempo para fazê-lo a deliberação do comitê foi publicada com a diferença de um dia útil as cidades que estão fazendo isolamento como que as auxiliares se deslocarão em Belo Horizonte transporte público diminuiu as condições diminuíram não quer dizer as pessoas não necessariamente estão trabalhando perto das suas casas você sabe como é a dinâmica em relação a designação então eu primeiro quero reforçar a posição trazida pelo deputado professor Clayton que merece uma reavaliação para que nós possamos fazer um processo menos angustiante eu estou trazendo a fala de um grupo social que não é pequeno no estado as pessoas não estão se sentindo parte e nem motivadas a iniciar esse processo para finalizar eu gostaria antes de também trazer o meu apelo para que o estado não interrompa programas essenciais como fica vivo porque está preocupado com o suicídio dos adolescentes e tem que estar quer a vida também é um programa importante que não não haja a interrupção assim como não haja o desligamento de quase 200 bolsistas do ITEC que não é a sua pasta mas eu estou aproveitando o momento para trazer a informação e eu também deixei para o final exatamente por respeito ao debate Júlia para que o debate pudesse ser feito e para que nós tivéssemos toda a condição de debate do conteúdo existe um conflito da categoria com o governo do estado que não está resolvido quando as aulas foram suspensas existia uma greve que o governo inclusive a judicializou o governo não pagou o salário Júlia pega o dinheiro da educação e paga outras coisas porque o dinheiro da educação entra todo mês o dinheiro da alimentação escolar entra todo mês parte do dinheiro da alimentação escolar não foi gasto ano passado o que significa que está vindo para esse ano o que significa que deve estar indo para o Bolsa Merenda todo mês entra o recurso do Fundeb e o governo não investe os 25% todo mês o governo tem dinheiro para pagar integralmente o salário das profissionais da educação então como é que convoca para trabalhar e não paga o salário não sabe que dia vai receber tem 50 mil pessoas que não sabem quando vai receber o 13º salário essa é uma pergunta para a gente fazer para os próximos secretários também porque é uma decisão de governo não é uma decisão de secretaria mas existe uma grande contradição em relação a essa situação angústia humilhação das pessoas que não recebem os seus salários então acho que existe um conflito que não pode ser ignorado agora para finalizar secretária os nossos colegas deputados que estão nos acompanhando aqui conosco nós buscamos muito que a deliberação 26 do comitê que não foi conversada com ninguém a secretaria fez os seus processos de escuta o comitê não conversa com ninguém é um comitê dele mesmo não tem participação de sociedade civil não tem participação da assembleia legislativa é um comitê dele para ele mesmo deliberação publicada na quinta-feira santa com um dia útil para o retorno dos profissionais nas condições que nós já conversamos nós buscamos Ministério Público do Estado que tem uma recomendação buscamos Ministério Público Federal buscamos Defensoria Pública do Estado buscamos todo mundo o Sindhute também procurou e o Sindhute também buscou se vocês não foram comunicados porque a decisão acabou de ser publicada deverão ser a deliberação 26 do comitê extraordinário em relação ao coronavírus está suspensa e o Estado terá 10 dias para poder prestar informações ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais então toda a convocação feita do setor administrativo e aquela dos professores a partir do dia 22 ela acaba de ser suspensa é uma informação agora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em uma liminar conquistada pelo Sindhute que impetrou o mandato de segurança então eu quero aproveitar que há uma grande audiência dos nobres colegas deputados estaduais para também informá-los de que nós temos a chance de reorganizar a partir de uma intervenção do Poder Judiciário que compreendeu que a dinâmica estabelecida ela não foi a melhor e talvez tenhamos todos nós a oportunidade de reorganizar considerando o essencial que é a vida o direito à vida e portanto por isso que eu sou defensora do isolamento social eu estou isolada eu não preciso sair da minha casa o meu presidente não me convoca para estar aqui se eu quisesse estar remotamente hoje eu estaria não é a condição dos meus colegas de trabalho nós precisamos fazer o trabalho não por nós porque nós estamos em condições confortáveis de isolamento nós precisamos fazer por aqueles que nós representamos e eu quando vir para essa casa cumprir o primeiro mandato venho fazer uma representação dos servidores públicos e dos trabalhadores em educação por isso que eu luto com tanto afinco porque eu sei a realidade de cada colega que eu tento representar presidente obrigada secretária meus cumprimentos aos colegas que nos acompanham também meus cumprimentos eu vou deixar Júlia três documentos para você um é exatamente o manifesto dos diretores de escola externando esse descontentamento com o processo em relação a tudo isso desse retorno um documento da associação mineira das escolas família agrícola que traz muito dos problemas que eles estão enfrentando para que possam ser resolvidos e o requerimento 5.258 que foi aprovado por esta casa com o posicionamento da assembleia legislativa já votado em relação ao retorno das atividades e esse posicionamento assinado por 3 dos 4 líderes e pela maioria da comissão de educação além do líder da maioria expressa o que eu estou expressando desculpa expressa o que eu estou expressando não ficou bom não vai ficar bom na edição mas expressa exatamente o debate que nós estamos trazendo aqui presidente muito obrigada e faço aí a entrega dos 3 documentos para a secretária de estado da educação muito obrigado deputada Beatriz Serqueira cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante trabalho à frente da comissão de educação ciência e tecnologia e em seu nome cumprimentando a todos os demais membros desta comissão que tem desempenhado uma importante tarefa que tem se reunido e se reunia antes desta pandemia com uma imensa frequência discutir os temas trazia pontos importantes e que nos honra a todos e nos enche de alegria o trabalho feito pela comissão de educação ciência e tecnologia desta casa para suas considerações finais já agradecendo a sua presença a secretária Júlia Figueiredo Coitacá Santana deputada Beatriz obrigada pelas suas considerações acho que o ponto mais importante para queria voltar a algumas questões específicas se a quebra de isolamento na rede estadual nós precisamos falar sobre parâmetros de quebra de isolamento porque as escolas estaduais estarão numa situação como eu disse de ainda menor densidade demográfica do que essa sala se há quebra de isolamento das escolas há quebra de isolamento na Assembleia Legislativa o que eu acho que não acontece imagino que a senhora também teria todo o cuidado de destacar isso caso quebra fosse então eu acho que a senhora falou tudo está muito confuso eu concordo mas eu acho que a confusão como eu disse anteriormente vem sendo causada por um problema de informação e uma confusão propositalmente criada sobre sobre a situação da decisão judicial eu vou agora conhecê-la melhor o que eu posso lhe dizer é que em termos jurídicos a gente vem tendo atenção muito a vários requisitos eu preciso entender do juiz que deferiu essa liminar qual foi a visão dele para que possamos prestar os esclarecimentos e eu acredito deputado eu tenho muita serenidade porque assim eu vejo aqui em volta e vejo o que a gente está pedindo para a situação das escolas e não vejo incoerência entre os dois ambientes então tenho muita serenidade de que talvez tenha sido algum problema alguma alguma questão de compreensão e alguma questão de tudo muito confuso de confusão criada mas a gente tem a serenidade e a certeza de que isso vai ser esclarecido não sei quem está clamando para voltar talvez a senhora na sua posição também você na sua posição também não esteja conseguindo ver esse outro lado o lado da esperança o lado da vontade o lado da certeza de que se pode reiniciar eu acho que são com o respeito que eu tenho e você sabe do respeito que eu tenho a você deputado são visões distintas sobre um ponto que a gente entende como sendo extremamente importante e que o que a gente precisa agora construir e ter toda a tensão são os detalhes desse processo mais do que alardear que as escolas vão ser abertas eu vi um deputado recentemente dizendo depois do nosso alerta e da clareza pela imprensa de que as escolas não iam ser abertas ele sabendo disso fez um vídeo dizendo que as escolas iam ser abertas isso para mim é criar confusão então eu acho eu lamento pelo profundo desrespeito a categoria quando se sabe a verdade e se altera a verdade para se conseguir algo que está em contradição com a verdade acho que a gente o nosso próprio ambiente aqui mostra que o conceito de isolamento social precisa ser mais bem compreendido e eu nem nem vejo a nossa discordância porque esse próprio ambiente traz a necessidade da nossa discussão sobre o que é isolamento social então não vejo sigo não vendo como acho que a assembleia não vê e o secretário de saúde não vê que a presença garantindo a distância entre as pessoas garantindo a redução de circulação com todo esse cuidado nesse planejamento de cada um dos nossos diretores fere isolamento a senhora falou também você falou também da situação relacionada a carteiras e cozinhas deputada a rede e para quem circula na rede para quem conhece bem a escola e eu me coloco junto com a senhora uma pessoa que conhece bem escola não sou professora mas sou gestora de rede já há algum tempo aqui em Minas Gerais conheço bem a atividade de escola também por uma minha atividade anterior que não é curta deputada nós investimos 120 milhões de infraestrutura nós resolvemos termos de compromisso emergenciais que estavam parados há quatro anos há três anos nós conseguimos sanear toda a questão relacionada a termos de compromissos emergenciais de escola em um ano tinha termos de 2014 deputada então assim eu acho que para além de conhecer a gente precisa resolver dispor de recurso no lugar certo e eu me orgulho muito da gente ter conseguido a situação de salário deputada do décimo terceiro nós recebemos com o décimo terceiro atrasado o governo conseguiu pagar mais de mais de treze treze folhas e meia no ano passado a despeito de toda a dificuldade de arrecadação herdando uma folha inteira de décimo terceiro de de uma de um governo que clamava e se orgulhava de servir ao servidor da educação então eu acho que é muito importante a gente destacar que ninguém faz isso porque quer deputada o nosso a nossa arrecadação está em queda vertiginosa sabe eu sempre venho dizendo isso está na hora de as pessoas que cuidam de educação saberem entender de arrecadação financeira de execução orçamentária e financeira né de repasse de do décimos de todos esses porque assim todas essas situações são situações importantes de se conhecer bem quando se fala de execução de orçamento e finanças direito de imagem vamos ter oportunidade infelizmente ninguém me fez essa consulta nem você no início mas assim vamos ter oportunidade de falar ninguém vai ser obrigado a gravar vídeo deputada sabe eu acho que a gente tem que ter agora e eu peço e com muito carinho deputado professor Cleiton falou de sugestões sugestões essas que eu disse pra ele que vou telefonar pra ele receber essas sugestões deputado Ulisses falou sobre sobre a situação da conectividade do pagamento das empresas de telecomunicações vamos vamos a soluções sabe vamos construir mas construir não é só dizer não construir é dizer sim como né então esse convite a participação nas nossas reuniões foi feito não apenas a você mas toda a comissão de educação não foi e a gente vai seguir na busca por essa composição de todos nós pra montagem disso é o direito de imagem eu comecei a falar e não fechei ninguém vai ser obrigado a fazer vídeo deputada ninguém vai ser obrigado a nada que estiver fora da regularidade a gente é muito atento a isso por isso até que assim certamente a equipe já está procurando a decisão judicial a gente tem que entender porque eu tenho tranquilidade de que a recomendação que o Ministério Público fez a gente está cumprindo ela 100% né inclusive a gente fez uma comunicação ontem a alguns deputados dessa regularidade porque é muita guerra de comunicação deputada os servidores públicos estão sofrendo muito as famílias estão sofrendo vamos parar de jogar na imprensa coisa que não é verdade deputada as escolas não estão abertas vocês sabem disso sabe por que criar mais agito nas famílias sabe por que criar mais ansiedade nos profissionais por uma por uma visão contrária a um processo que está sendo 100% cuidadoso em termos jurídicos operacionais sabe talvez haja a necessidade de um aprofundamento e sempre há de melhoria de aprimoramento e a gente quer contar com todos essa sugestão da navegação olha só que coisa importante vai ser professores vocês não vão ser obrigados a gravar vídeo vocês não vão ser obrigados a fazer nada que não faz parte do que já está descrito nas no que cabe nas distribuições de responsabilidade de todos os servidores vamos nos acalmar sabe porque esse momento já é muito frágil esse momento já demanda muita tolerância muita paciência muito cuidado sabe dos administradores públicos das autoridades públicas que eu acredito que tem a responsabilidade de transmitir as famílias a senhora falou de vamos chegar as famílias vamos chegar as famílias famílias não fiquem preocupadas as escolas não serão abertas seus filhos não estarão expostos diferentemente do que foi divulgado as escolas não estão abertas meu respeito a vocês tenhamos a tranquilidade vamos seguir esse processo cuidadoso que a gente construiu com todo orgulho que a gente vai contar com a contribuição de todos segue não tenho dúvida de que talvez as decisões foram tomadas em cima de alguma compreensão que pode ser esclarecida e aí deputada a gente conta com você para essa construção prática dos próximos passos presidente queria fechar agradecendo muito o espaço agradecendo a sua generosidade de nos receber a generosidade de todos os servidores que estão aqui os deputados presentes a todos os servidores que estão nessa casa que se deslocaram até aqui parabenizar mais uma vez a Assembleia por todo o cuidado na situação da garantia das condições do nosso isolamento social parabéns e muito obrigada espero em breve estar presencialmente com todos os deputados dessa casa com o carinho que eu tenho a essa casa obrigada muito obrigado secretária Júlia agradecendo também a deputada Beatriz Serqueira por esse debate tão importante eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire que diz que não se pode falar de educação sem amor eu espero que mais do que esse debate a fraternidade a conversa possa aproximar as duas ou as diversas formas de pensamento nós ficamos sabendo aqui da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a quem nós acatamos consideramos e temos um imenso apreço e esse período de dez dias da decisão nós esperamos que o amor como disse Paulo Freire se aflore ou seja que o entendimento possa vencer nas conversas com os servidores com as diretoras com os diretores com a Secretaria de Educação pensando sempre nos alunos pensando sempre na educação pensando sempre no melhor para a nossa população é isso que essa presidência e esta casa espera quero agradecer a secretária a deputada Beatriz Serqueira e aos cerca de 70 parlamentares pela participação aqui nesta audiência e cumprido o objetivo da convocação encerramos a reunião e convocamos as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã 16 de abril quinta-feira às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião